Ministro Luiz Fux, mandato de segurança, o agravo regimental no mandato de segurança número 31.816, agravante mesa do Congresso Nacional e agravado Alessandro Molo. Senhor presidente, agrega o plenário, lúdia, planta do Ministério Público, os advogados presentes. Senhor presidente, trata-se de um mandato de segurança, como a liminar, e depois foi interposto o agravo regimental. O voto tem uma certa densidade necessária para analisar uma série de questões, e eu vou procurar o quanto possível, senhor presidente, minimizar a extensão dos votos, porque a matéria é muito relevante, todos estão acompanhando aí uma crise, uma pseudo-crise criada em relação a essa questão. Mas eu farei de maneira que não suprima as partes essenciais que eu preciso esclarecer, não só quanto à matéria fática, mas também quanto à matéria de direito. Senhor presidente, originariamente foi impetrado o mandato de segurança pelo parlamentar sob a alegação da iminência da votação de um veto da Lei nº 2.565, de 2001, sem que tivesse havido a votação dos vetos anteriores em total contravenção à regra constitucional do artigo 66 e seus parágrafos. Eu vou, muito embora nós, por dever de ofício, devamos conhecer o direito, mas numa votação dessa envergadura, é muito importante que nós façamos assim esse exercício de lermos para os colegas a redação do artigo 66 da Constituição Federal. Disponho o artigo 66, com a redação já conferida pela emenda constitucional 32-2001. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aqui, sendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo empate inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O veto, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará em sanção. Então, já aqui, uma primeira consequência, a inação da presidência da República. Quer dizer, tem o prazo constitucional para vetar. Se não fizer, dispõe o parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Obedecida a regra do check and balances, também há uma consequência para o Congresso. O veto, parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a contagem de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para a promulgação da presidência da República. Quer dizer, mesmo que a presidência tenha vetado e derrubado o veto, pelo sistema do check and balances, ela tem que promulgar a lei. Parágrafo 6º, que é o cerne da questão. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, então chama a atenção que o parágrafo 6º faz remissão ao parágrafo 4º. Então, esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que é exatamente o prazo de 30 dias em sessão conjunta que o Congresso tem para apreciar, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Então, exatamente, porque se trata de um mandado de segurança preventivo e foi anunciada a votação do veto à lei 2565-2001, sem obediência ao parágrafo 6º, e com mandado de segurança preventivo, foi impetrada a ação mandamental e foi deferida a eliminar. Porquanto, comprovado o direito líquido e certo, que, em caso, no mandado de segurança preventivo, fica eclipsado no justo receio objetivo e jurídico, não pode ser um justo receio subjetivo, nas notas taquigráficas dos debates e na ata onde se anuncia a votação. Sem prejuízo, sem prejuízo, como o mandado de segurança é uma ação que pressupõe uma prova líquida do direito líquido e certo, e essa prova também tem que ser uma prova cristalina, evidentemente que também se aplica ao mandado de segurança a regra de que notória não é a gente probacionem. Ainda que não houvesse essa prova documental, o que há, também há um fato notório, inclusive um pós-fato, que revela que efetivamente haveria o julgamento desse veto sem obediência dos vetos anteriores. Nós todos tivemos a oportunidade de verificar isso através do noticiário, mas eu também tive o desprazer de receber em minhas mãos esse volume que significa o conjunto de 3 mil vetos que seriam votados de uma só vez. Mas isso só vem a confirmar que realmente haveria a votação daquele veto sem obediência constitucional. Aliás, costuma-se denominar isso de provão. Eu achei até significativa essa expressão. Foi bem, Sr. Presidente. Há décadas, o número de vetos que há armazenados no Congresso Nacional corresponde a mais de 3 mil. Então, o que o impetrante narrou foi que esses 3 mil vetos deveriam ser votados antes da votação desse veto no afã de obedecer à ordem cronológica da Constituição. E houve, então, esse movimento congressual para deliberar sobre os 3 mil vetos. Elaboraram não só um provão, mas também o que, num jargão popular, se chamou de umas urnas mortuárias, porque elas foram construídas, porque isso não é um voto, isso é uma cédula, isso é um volume expressivo. Então, foram construídas urnas capazes de assimilar o peso e o volume da votação das duas casas com base nisso. Sem prejuízo de que também no meio político se afirma que eram urnas mortuárias, porque ela varia o Parlamento à sua própria morte em razão do péssimo exemplo que se daria e que se enterraria a imagem que se deve ter do Parlamento. Reduzindo ainda o voto, senhor presidente, dando aquilo que me for possível, então, o que se verifica é o seguinte, há, no mandado de segurança, uma tripla causa e petende. Alega-se, ofensa esse dispositivo, que eu já li, alega-se, ofensa ao desrespeito às minorias parlamentares e a forciore ao pluralismo político-partidário, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e também alega-se, afronta diversos dispositivos regimentais na medida em que deveriam ter recorrido ao regimento da Câmara e recorreram ao regimento do Senado. Eu, em primeiro lugar, senhor presidente, eu assento a legitimácio ad causam de parlamentar para a propositura desse mandado de segurança e o faço calcado exatamente na jurisprudência desta igreja corte, guardiã das regras constitucionais. E o que diz a nossa jurisprudência? A nossa jurisprudência ela assenta, der muito, que o parlamentar, no pleno exercício do mandato eletivo, ostenta legitimidade ativa de causa para impetrar mandato de segurança com a finalidade de prevenir atos do processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizem com o processo legislativo constitucional. E aqui já é importante que se estabeleça, vamos passar, porque eu vou voltar ao ponto, que esse processo legislativo constitucional, ele tem duas origens de comando. Eles têm o comando constitucional e têm o comando regimental que explicita o comando constitucional. e aqui já de antemão eu revelo uma certa perplexidade que certa feita foi revelada também por sua excelência o ministro Celso Mello. Estatuto de clube é sindicável, convenção de condomínio é sindicável, regimento interno das casas legislativas, quando eles dispõem sobre a atuação procedimental derivada da Constituição, eles têm que ser necessariamente sindicáveis porquanto o parlamentar já se afirmou aqui, tem o direito subjetivo público de participar de um regular processo legislativo. Então, a legitimação de causa vem assentada em alguns precedentes que eu procurei destacar, os mais importantes em termos de centralização do foco. Então, eu cito essa legitimação firmada pelo Pleno no mandado de segurança 20, 257 da relatoria do ministro Moreira Alves, no mandado de segurança 21,642 da relatoria do ministro Celso de Mello, inclusive foi um acórdão emblemático publicado na revista Direito Administrativo 191,200, o mandado de segurança 21,303 do ministro Otávio Galotti, o mandado de segurança 24,356 da relatoria do ministro Carlos Veloso do Tribunal Pleno e também o mandado de segurança 24,142 da relatoria do ministro Carlos Veloso e também aqui do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Superada essa questão da legitimação ad causam, ainda me valendo do reclamo ao poder de síntese para que possa permitir o debate, eu faço uma abordagem histórica e doutrinária sobre a teoria constitucional do Estado Democrático e a Constituição esclarecendo de maneira muito lípida a possibilidade de limitação da maioria e a legitimidade consequente da intervenção judicial nessas hipóteses em que há uma violação do processo legislativo. Evidentemente que ninguém desconhece, até para a questão histórica, a famosa era Locke, em que havia uma intervenção judicial nas escolhas substantivas do Parlamento. A hipótese não é essa. Nós não estamos no campo de imiscuirmos a Suprema Corte na conveniência e oportunidade na matéria que vai ser julgada. Absolutamente não. Nós estamos na posição de quem guarda a Constituição e que o processo legislativo deve obedecer as suas balizas. Aqui, efetivamente, nós estamos no campo do atuar do Parlamento conforme o modelo constitucional. E, nesse particular, senhor presidente, não há a mais tênue dúvida na doutrina sobre a legitimação da intervenção da jurisdição constitucional para que se coloque nos trilhos como deve ser o procedimento a ser seguido na votação de veto. Eu vou, evidentemente, juntar depois o voto, mas vou, exatamente, trago a colação no sentido dessa legitimação da jurisdição constitucional. Nesse ponto, lições, não só do sistema anglo-saxônico, mas também do sistema romano-germânico. Trago a lição recentíssima de Chemerinsky na sua obra sobre as políticas, os princípios constitucionais, obra de 2011. Eu a adquiri pessoalmente, a obra recentíssima. E também, evidentemente, até pelo seu papel emblemático na doutrina constitucional, o magistério do professor Dieter Grimm, que foi também componente da Corte Constitucional. Ainda, senhor presidente, no afã de atender aos reclamos dessa síntese, eu afirmo e trago aqui a colação também doutrina para justificar que, e aqui várias passagens são em contradícitos e em julgados do Supremo Tribunal Federal, que a intervenção do Supremo Tribunal Federal para fazer valer a Constituição não é nem uma atitude de legislador positivo e nem é ingerência, senão uma forma de dar efetividade às normas constitucionais. e aqui, muito embora isso pareça algo mais do que cristalino, eu trago também a lição de Alexander Hamilton, do Caderno 78, sobre federalista, onde há uma afirmação textual que vale a pena que nós destaquemos até por uma questão de uma memória de mérito, que a efetividade da Constituição depende em grande medida da atuação das cortes, as quais, embora não monopolizem a sua interpretação, tem como função princípua fiscalizar observância e zelar pelo respeito das limitações constitucionais, cuja própria existência somente pode ser preservada por meio do judiciário, cuja função é, deve ser a de declarar nulos todos os atos contrários ao conteúdo manifesto da Constituição. Sem que a judicião faça isso, afirma Alexander Hamilton, a Constituição sem essa efetividade emprestada pela Suprema Corte não significa nada. Então, Sr. Presidente, o grande desafio, o grande desafio da nossa parte, e hoje se discute no mundo inteiro essa questão, é, são as posturas judiciais de contenção judicial, minimalismo, maximalismo, consequencialismo, enfim, todas as escolas que surgem para, digamos assim, instituir uma regra e procedendo de como deve agir um juiz da Suprema Corte, um juiz que tem como função guardar a Constituição Federal, interpretá-la, aplicá-la e conjurar do mundo jurídico aqueles atos que lhes são contrários. Então, o grande desafio que tem sido enfrentado por essa Corte, desde sempre, quando sempre assisti, e desde que assumi, verifiquei isso nos casos emblemáticos que foram julgados em 2011 e 2012, o nosso grande desafio é não ir além nem ficar aquém dos nossos deveres constitucionais. E, sobre esse aspecto, eu trago aqui lições de constitucionalistas modernos, jovens constitucionalistas em que, recentemente, lavraram uma obra memorável sobre a teoria, história e métodos de trabalho do direito constitucional, publicada por uma editora voltada para o direito público, que é a Fórum de Belo Horizonte, publicação essa datada de 2012, agora, e onde eles reconhecem, efetivamente, que nós temos que ter essa dosagem, mas que a Suprema Corte tem que ter essa ingerência quando se trata exatamente de descumprimento do atuar legislativo em dissonância com a Constituição Federal. O veto na dinâmica da interlocução entre o judiciário e legislativo e na conclusão do processo legislativo é importantíssimo. Quer dizer, como nós vimos aqui no artigo 66, o veto faz parte do processo legislativo. Não se pode desconsiderar nem o veto, nem as consequências do veto e nem tudo aquilo que se deve fazer após o veto. Ou seja, é absolutamente inimaginável que no exercício da jurisdição constitucional se possa dizer o que passou, passou. e eu trago aqui também a memória das digressões do professor José Alfredo de Oliveira Barracho, titulado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas, no ponto em que ele destaca faz remissões a lições de Herman Prickett e afirma a existência do poder de vetar é um fator constante no pensamento congressional e a planificação legislativa circunscreve-se normalmente pela compreensão da necessidade de sancionar medidas que o presidente está disposto a promulgar. se nós e aqui eu estou conseguindo logrando fazer uma síntese se nós e o ministro Celso de Mello que nós consideramos assim uma memória prodigiosíssima se nós considerarmos a dinâmica da história dos vetos e como é que ele veio sendo tratado durante o decurso das constituições nós vamos verificar que de modificações de quórums até a anterior constituição de 67 com a emenda de 69 se não houvesse deliberação havia uma anuência tácita havia uma anuência tácita o veto da presidência e a constituição federal de 1988 prestigiando sobremodo o poder legislativo ao invés de se posicionar com silêncio eloquente ou com uma manifestação de aceitação tácita a constituição estabeleceu prazo estabeleceu consequências e na verdade ela incluiu a votação do veto como integrante do processo legislativo por essa razão é que o artigo 66 traz a redação que eu tive a oportunidade de ler para vossas excelências mas não é só não se pode também desconhecer que o constituinte previu duas consequências claríssimas para o descumprimento desse aludido prazo de o parlamento não se manifestar quanto ao veto primeiro a inclusão do veto na pauta da sessão legislativa seguintes segundo o sobrestamento das demais proposições até a deliberação do congresso nacional peço vênia para novamente ler que os senhores vossas excelências não estão com o voto em mãos esgotado sem deliberação para estabelecer o parágrafo 4 o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições até a sua votação final verifica-se assim que a constituição de 1988 sob essa ótica da inércia deliberante ao invés de ter optado por uma anuência tácita consoante fazia na constituição anterior ela avançou ainda mais no fortalecimento das discussões parlamentares ao prever o trancamento da pauta como consequência imediata para a ausência de deliberação legislativa ao sobrestar as demais proposições até a apreciação do veto o constituinte ele próprio reconhece a importância da discussão parlamentar acerca do tema e assim direciona a pauta política do congresso nacional no sentido de sua imediata realização não é o judiciário que está determinando é a constituição federal que assim faz e eu trago a colação e e o faço por mérito muito embora não não deva causar constrangimento algum porque é por mérito eu trago a colação um trabalho sobre o revigoramento do poder legislativo uma agenda para o século 21 da lavra da doutora cristiana de santos mendes de faria de melo mestranda da uerge aprovada com distinção e louvor que assenta exatamente esses ensinamentos de alhures e conclui e conclui em tese aprovada com distinção e louvor e conclui que é obrigação do congresso nacional sintetizando a posição da ilustre professora que é obrigação de atuar do congresso nacional sob pena de se recair nessa agenda política que a constituição federal estabelece então veja nós não estamos elegendo pautas substanciais para o parlamento nós estamos fazendo cumprir as regras do devido processo legislativo o supremo tribunal federal eu anotei o supremo tribunal federal entende sindicáveis entende sindicáveis as normas do processo legislativo quando contrariam a constituição eu eu trago a colação e acordos que assentam que se reconhece que as regras que disciplinam o processo legislativo constitucional revestem-se de plena exigibilidade de plena exigibilidade e quando descumpridas pelos seus destinatários enseja a intervenção do poder judiciário para restabelecer a agidez da ordem jurídica violada e nesse sentido senhor presidente ministro Ricardo Levandoso a DI 3146 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa quem vossa excelência substitui nesse momento o mandato de segurança 2257 da relatoria do ministro Moreira Alves tribunal pleno também o mandato de segurança 21.642 esse um acordo realmente emblemático que foi difundido por toda a academia e como não poderia deixar de ser da lava do nosso decano ministro Celso de Mello publicado na revista de direito administrativo para que nós não façamos justiça com os nossos colegas de sacerdócio que nos antecederam eu também consegui verificar que no mandato de segurança 1006 no recurso mandato de segurança 1039 discutiu-se aqui a possibilidade de ingerência da jurisdição constitucional quando descumprida a sistemática do veto que em caso recaíra sobre o desrespeito ao quórum exigido pela constituição federal então a corte a suprema corte brasileira suprema tribunal federal naquela oportunidade esclareceu que a questão política ela não é estranha a ação do poder judiciário desde que esteja em jogo uma relação subjetiva de ordem pública com substanciada no exercício individual de uma função eletiva que mutante mutante é a implicação que dá legitimância de causa ao parlamentar que alega o seu direito subjetivo público sua conceituação doutrinária em face do novo direito constitucional brasileiro é nesse sentido e o mandado de segurança é meio hábil a garantia do direito político então eu concluo uma nesse segmento nessa parte quando da eliminar que é evidente que a forma estabelecida pela Constituição Federal pela elaboração das leis limita a atuação do legislador e não configura questão política mas sim matéria plenamente cognoscível pelo poder judiciário a atuação judicial nesse campo desde que a distrita as balizas constitucionais resguarda o império da lei rule of law e preserva as regras do jogo democrático concluindo a controvérsia até para poder explicitar a controvérsia de acordo com as premissas que agora foram assentadas a sistemática constitucional ela é clara ao culminar o sobrestamento das demais proposições legislativas como consequência imediata da falta de deliberação parlamentar sobre o veto o texto é de clareza meridiana e não deixa margem a qualquer dúvida e eu peço venha para mais uma vez reler esse trecho que consta do voto o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento só podendo ser ajeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados senadores e escrutínio secreto parágrafo quarto esgotado sem deliberação esse prazo estabelecido parágrafo quarto estabelece parágrafo sexto o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições até a sua votação final eu estou só folhando senhor presidente que eu estou tentando sintetizar ao máximo até a sua votação final vossa excelência pode ficar à vontade porque a meu ver são 10 para as 4 e 4 horas talvez fizesse não mas deixa só o término talvez seja bom para não perder o fim da minha coisa sem dúvida vossa excelência pode ficar à vontade temos tempo e com a anuência da corte depois do voto de vossa excelência nós faríamos um pequeno intervalo e voltaríamos para a discussão mais substantiva relativamente mas essa gentileza que é da essência da sua personalidade excelência tem um voto alentado e merece trazer detalhes então dizia a constituição federal estabelece que o veto tem que ser apreciado nesse prazo e passado esse prazo tranca a pauta ele tranca a pauta então esse dever constitucional de deliberação legislativa esse dever constitucional de deliberação legislativa ele representa e revela uma omissão do parlamento uma omissão constitucional e me recordo até porque é uma obra da minha preferência sobre as perplexidades manifestadas pelo ministro Gilmar Mendes na sua notável obra curso de direito constitucional sobre quais as consequências jurídicas da omissão constitucional quando trata da sentença que afirma a inconstitucionalidade por omissão e a resposta senhor presidente a resposta se encontra exatamente numa das obras que estão na mesma altura do ministro da obra do ministro constitucional constitucional cujo perfil dogmático reclama exatamente o non-facere qualificado por norma constitucional que obriga a uma conduta positiva ou seja o professor canotilio entende que diante dessa omissão desse não-facere voluntário cujas razões subjacentes eu não consegui encontrar ele estabelece que aí realmente tem toda pertinência o preceito constitucional que determina essa consequência quer dizer há uma regra descritiva e uma norma prescritiva dizendo olha é isso a consequência é exatamente essa então a consequência da supressão de agenda do poder legislativo ela não é de forma alguma a ingerência do poder judiciário a supressão da agenda é conceitário constitucional e o que somos nós nós exercemos uma função jurisdicional que não só se limita a solução de conflitos intersubjetivos muito embora a cada passo se objetive mais o recurso ordinário com a repercussão geral mas efetivamente nós exercemos uma função de fazermos valer a constituição federal então o poder de agenda o poder de agenda do parlamento ele tem como baliza primária a constituição federal a constituição federal eu aqui naquela oportunidade bom mas eu vou ter mais adiante como exteriorizar essa opinião ora por nenhum fundamento se pode ultrapassar mais de 3 mil votos para pensar o veto para ser decidido porque todos os vetos são urgentes na medida em que não votado o veto tranca a pauta e cada um tem uma concepção sobre esse trancamento de pauta eu até que dei uma interpretação que não foi a interpretação mais radical mas eu na na própria decisão liminar eu afirmo que todos os atos todos os vetos são urgentes de forma equivalente até porque não votar o veto tranca a pauta então todos são urgentes se não votar um não pode votar o outro então todos são urgentes o que não pode é pinçar o veto a questão não é que veto a questão é a tese constitucional e a postura da Suprema Corte na defesa da Constituição e aqui eu trago também fiz questão de anotar uma passagem que me pareceu muito pertinente do ministro Marco Aurélio ao afirmar no mandato de segurança 26.763 exatamente em razão do descumprimento das balizas constitucionais no atuar parlamentar as seguintes acerções o quadro revela-se gravíssimo no tocante observância do sistema de freios e contrapesos estampado na carta de 1988 diz sua excelência ministro Marco Aurélio conforme explicitado na ordem do dia 9 de junho de 2011 pendem de análise parlamentar 2.180 vetos presidenciais alguns a mais de 10 anos ouvidando-se o parágrafo 6º do artigo 66 da Constituição Federal a impor assim como ocorre com as medidas provisórias o sobrestamento do exame de matérias legislativas e o trancamento da pauta ao fim efeito reclamado pela carta da República insisto diz o ministro Marco Aurélio o Estado democrático de direito exige que as instituições exerçam os papéis atribuídos pela lei maior o aprimoramento requer o cumprimento das regras em especial daquelas destinadas à limitação do exercício do poder e aqui já fazendo um esforço per salto para tocar em pontos que eventualmente tocaria mais adiante eu observo que o ministro Marco Aurélio nessa decisão lapidar mencionou medidas provisórias e não ignoro e não desconheço a deliberação colegiada que foi aqui adotada antes do meu ingresso e seria também depois da lavra da brilhante pena do ministro Celso Mello de que medida provisória basicamente eu vou criar um estigma digamos assim medida provisória e constitucional não pode trancar a pauta basicamente foi isso que a matéria não pode ser objeto de medida provisória é essa matéria é essa medida provisória que está em contravenção à Constituição Federal ela não pode trancar a pauta e o que fez sua excelência o ministro Celso Mello chancelou chancelou uma proposição que viera do parlamento se não me falha a memória da lavra do vice-presidente Michel Temer uma solução criativa inteligente racional e plenamente compatível com o texto da Constituição essa que o então presidente da Câmara dos Deputados hoje vice-presidente da República professor Michel Temer deu e com isso daí na verdade desobstruiu a pauta e mais do que isso daí excluiu subtraiu a Câmara dos Deputados digamos a um verdadeiro controle institucional que a presidência da República exercia sobre aquela casa legislativa e devolveu autonomia ao legislativo para exercer de modo amplo o seu poder de agenda que é um poder como vossa excelência mencionou extremamente delicado e politicamente sensível nesse processo de equilíbrio das relações institucionais entre esses dois importantes poderes com viés com viés no meu voto mantido a deliberação do então presidente da Câmara professor Michel Temer com viés interessante é que haveria o pré-crivo quanto a medida provisória ele individualmente tendo a medida provisória como inconstitucional agora depois da liminar de vossa excelência já chegaram ao Congresso mais 51 vetos bom esse é um dado que eu não tinha conhecido agora certamente inspirado na lúcida solução alvitrada na jurisdição constitucional pelo ministro Celso de Mello senhor presidente só para esclarecer quando eu deferia eliminar o fiz para que não houvesse pensamento de vetos superando esse déficit de 3 mil vetos sem aproximação sem apreciação então naquela oportunidade que isso foi votado no apagar das luas do fim do ano passado só apenas um esclarecimento eu tive essa preocupação também tanto que sem jurisdição porquanto no recesso a jurisdição é do presidente eu remeti um e-mail dizendo exatamente que a raciocínio da decisão era no sentido de interditar o pensamento e a votação de vetos em desrespeito da Constituição Federal mas que não interditava atividade parlamentar inclusive a votação do orçamento evidentemente que por outros motivos não são digamos assim sindicáveis nessa sede nem nos interessa não ser defender a Constituição Federal alguns parlamentares alegaram com uma certa uma certa razão de que o e-mail remetido à presidência da República não era uma forma quer dizer será quando vier o processo eletrônico mas não era uma forma de se remeter esse esclarecimento que fora divulgado e publicado no sentido mais coloquial da palavra em todas as emissoras de rádio televisão e jornais que copiaram o e-mail no sentido que a pauta estava livre para votar orçamento e outras atividades parlamentares o que estava quer dizer dentro da lucidez dessa solução passível de não gerar uma ingovernabilidade então deu-se essa solução de que olha a pauta está livre pode votar orçamento só não pode votar veto também adotamos essa postura comedida tal como sua excelência o ministro Celso de Mello então ainda nessa liminária eu tive que esclarecer senhor presidente porque há uma há digamos assim um mito eu diria um mito há um mito sobre a insindicabilidade de normas regimentais das casas de parlamento é claro que nós podemos dizer que horas tem que começar que horas vai acabar e nem escolhemos a pauta nem a agenda agora o regimento ele complementa aquilo que estabelece a Constituição Federal são regras jurídicas como é que essas regras jurídicas não podem ser sindicadas pelo Poder Justiário eu não consigo sinceramente uma limitação que eu tenho quer dizer a partir do momento em que se pode apreciar jurisdicionalmente uma convenção de condomínio um estatuto do meu clube de preferência que todos sabem que é o Fluminense assim como o do ministro Parcorelli é o Flamengo porque o seu telefone não deixa mentir evidentemente que isso não se justifica no poder sindicar as regras do regimento interno máximo quando elas são mal utilizadas e no processo constitucional legislativo então eu trago aqui uma uma avaliação sobre a afirmação de que uma produção endógena que especifica a constituição porque essas regras especificam a constituição a constituição especifica as declarações fundamentais de direitos e as leis regimentos normas secundárias especificam aquilo que se contém nas leis ou na constituição que é o caso que é e no meu modo de ver naquela oportunidade eu estava sendo instado a decidir algo provocado e por isso que não há de se falar de ativismo judicial nem judicialização da política porque essas figuras não existem quer dizer ativismo judicial pressupõe que nós tenhamos uma ingerência ex ofício sobre outros poderes não é verdade e a judicialização da política é provocada quando não se quer pagar o custo social de uma decisão os poderes vê o judiciário e a conta fica para nós essa que é a realidade então não há judicialização não há nenhuma ingerência absolutamente nada agora vejam como o detalhe é importante o mandato de segurança ele vem instrumentalizado através de uma peça veiculada por uma minoria parlamentar ora o regimento interno das casas serve também para que as minorias parlamentares tenham previsibilidade e tenham segurança daquilo que elas vão votar e mais importante do que isso no meu modo de ver elas são regras do jogo democrático a constituição federal tem e aqui já foi dito várias vezes e essa é que é a conotação quando se assenta que a Suprema Corte é contramajoritária a Suprema Corte não é contramajoritária por voluntarismo a Suprema Corte é contramajoritária porque é seu dever constitucional nas hipóteses enumeradas defender as minorias daí ela é contramajoritária então aqui o que se passou foi a surpresa para uma minoria de que via e via com olhos de realidade esse documento é emblemático e as urnas que foram confeccionadas também então essa minoria entrevia com os olhos voltados para a realidade que efetivamente havia uma grande ameaça aliás um direito líquido e certo desses parlamentares que tem por exemplo o direito de nesse prazo aqui de votação desde a primeira dentro do primeiro veto deliberar votar eu não sei como é a mecânica e a dinâmica e a metodologia da votação no parlamento mas aqui nós pedimos vista nós debatemos nós fazemos a parte o que a Constituição quer exatamente com a criação de comissões antes da votação do veto é não só dar segurança a quem vai discutir mas que também haja um longo processo de maturação daquilo que se vai discutir por isso que antes por exemplo nós participamos de uma comissão para elaborar uma lei de interesse da magistratura só que essa comissão ela depois que chegar às suas conclusões ela submete ao plenário ela vai submeter essa decisão todas as suas decisões ao plenário mutantes mutantes é a mesma coisa é um processo de amadurecimento é um processo de amadurecimento e aqui o que se verificou foi exatamente um desrespeito a esse processo e uma violação flagrante a essas normas regimentais e eu então esclareço que em caso o primeiro vício isso ainda da liminar justificando porque os provimentos de urgência máxima dessa envergadura devem ser fundamentais justificando que em caso o primeiro vício a disciplina regimental se deu em razão da autorização pela mesa diretora do congresso da leitura do veto 38 que é esse veto que se refere a essa essa lei a que eu mencionei passando por cima de 3 mil vetos 3 mil e 35 vetos anteriores sem que essa matéria estivesse na ordem do dia de fato a pauta da segunda sessão legislativa realizada em 12 de 2012 incluía até o veto 37 não incluía o veto 38 então houve realmente essa surpresa no descumprimento das normas regimentais então eu concluo assim só com previsibilidade e clareza é que as discussões francas e republicanas podem ter lugar verdade no meu modo de ver subterfúgios dessa natureza alimentam a desconfiança recíproca e frustram as condições necessárias à cooperação democrática do Estado brasileiro e com essas com esse com esse fundamento em que eu até me permitia numa linguagem extremamente técnica afirmar que diante da anarquia normativa que se verificava não podia a Suprema Corte furtasse de aturar com vista a restabelecer a normalidade institucional seriamente comprometida e tão cara a democracia inaugurada com a Constituição de 1988 eu entendi presente fomos boniores e entendi presente o perículo e mora evidentemente que ocorreria a caso evidente fosse votada em contravenção à Constituição Federal dessa liminar e aqui eu serei mais sucinto ainda dessa liminar senhor presidente foi interposto um agravo regimental e eu já me pronunciei sobre todos os tópicos que justificaram me eliminarem que vão conferir embasamento a minha decisão do agravo regimental eu tinha muito interesse na leitura desse voto do agravo regimental mas em homenagem a essa atitude elegante vossa excelência da própria corte que me ouviu com tanta atenção em relação a eliminar eu vou me permitir com a devida venda a leitura da emenda e depois se houver alguma particularidade que eu trouxe aqui algumas indagações que foram formuladas que eu tenho as respostas para todas elas eu vou me limitar à leitura da emenda do agravo regimental porque tem a impressão de que expus todas as minúcias que o caso reclama mandado de segurança direito líquido e certo e todas as premissas que aqui foram assentadas e a emenda ela acaba por consagrar todos os tópicos que aqui foram relacionados é claro que no agravo regimental surgiram outros fundamentos que estão respondidos na emenda e que nós poderemos então se vossa excelência entenderem que eu deva fazer uma leitura mais integral eu o farei então eu assento em primeiro lugar que o parlamentar no plano exercício do mandato eleitivo ostenta a legitimância causam para impetrar mandado de segurança com a finalidade de prevenir atos no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizem com o processo legislativo constitucional e aqui eu tive a oportunidade de citar mais precedentes ainda do que aqueles que eu citei do tribunal pleno o veto aposto pelo presidente da república na dinâmica de sua rejeição pelo poder legislativo sujeito a seus limites jurídicos delineados no artigo 66 parágrafos 4º e 6º da constituição federal vale dizer a deliberação legislativa acerca do agir presidencial deve ser imediata competido ao poder judiciário a sindicabilidade do comando constitucional acaso violado item 3 é inconstitucional a deliberação aleatória dos vetos presidenciais pendentes de análise legislativa cuja simples existência subtrai do poder legislativo a autonomia para definição da respectiva pauta política ex-vido disposto no artigo 66 parágrafo 6º da constituição federal é que resta necessária a deliberação dos vetos presidenciais na sua ordem cronológica de comunicação ao congresso nacional o que importa na apreciação do veto parcial número 38 de 2012 esse que é o objeto do mandato de segurança aposto pela presidente da república ao projeto de lei 2565 de 2011 somente após a análise de todos aqueles cujo prazo constitucional de apreciação já tenha expirado são cognoscíveis em sede mandamental as alegações de ofensa à disciplina das regras dos regimentos das casas legislativas sendo certo pela sua qualidade de normas jurídicas reclamam instrumentos judicionais idôneos a resguardar a efetividade rejeição da doutrina das questões internas corpus ante a sua manifesta contrariedade ao estado de direito e a proteção das minorias parlamentares a leitura do veto parcial número 38 de 2012 em regime de urgência na sessão legislativa de 12 de 12 de 2012 violou as disposições regimentais e a impedem a discussão de matéria estranha à ordem do dia e deliberação do verbo sem prévio relatório da comissão mista de sorte que trago aqui acrescento além desse vício temporal do parágrafo sexto do artigo 66 e essas duas outras irregularidades flagrantes de a discussão ter se travado em relação à matéria estranha à ordem do dia tudo comprovado documentalmente senhor presidente e deliberação do veto sem prévio relatório senhor presidente eu estou evidentemente que fiz um resumo que me foi possível e trago aqui dados que ainda são muito importantes no sentido de que o veto tem esse rito único não existe o veto do parágrafo quarto com o parágrafo sexto não existe não há dois regimes de veto e aí eu trago as lições de Paulo Narda Eze Fernandes Kildari Gonçalves Carvalho sobre técnica legislativa de que os parágrafos não são dispositivos estanques em relação ao capo do artigo nem aos parágrafos anteriores e aqui no caso é tão claro uma consequência para o executivo outra consequência para o legislativo e ao final senhor presidente nós sabemos que eu eu trouxe esse agravo regimental de certa forma recente para apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal porque o ambiente precisava da mediação do Supremo Tribunal Federal é nossa função é nossa tarefa garantimos a governabilidade garantimos a rigidez das instituições e nos momentos que antecederam a isso e logo depois de eliminar ouviu-se uma expressão não é eliminar coloca o parlamento de joelhos não é isso presidente o que eliminar no meu modo de ver essa decisão ele coloca o parlamento de pé ao lado dos demais poderes para que se possa cumprir o desígnio do estado democrático de direito tal como é a promessa da constituição essa decisão ela tutela o poder legislativo relembrando do seu poder que a constituição consagrou e protege o poder executivo por quanto muito embora não esteja em discussão sua excelência presidente da república lavrou um veto de extrema juridicidade certamente aconselhado pelo seu corpo jurídico capitaneado pelo ministro Adams que é o advogado geral da união senhor presidente se a corte entender que eu deva prestar outros conhecimentos assim o farei mas eu considero que cumpri o prazo razoável que a excelência me concedeu e eu estou então mantendo a minha liminar e negando provimento ao agravo regimental pois não então o ministro relator nega provimento ao agravo regimental eu conforme combinado proponho a corte que façamos um intervalo de 20 minutos está encerrada a sessão ou suspensa a ordem cronológica é um instrumento para que não se esvazie a regra constitucional tem que ter uma ordem cronológica porque o primeiro veto chega passado aquele prazo se não votar tranca a pauta não pode votar o outro veto por essa razão é que se obedece a ordem cronológica como um instrumento para a realização e efetivação da regra constitucional então eu trago aqui no voto agravo regimental que eu não vou ler evidentemente um fato muito interessante se nós contarmos desde o primeiro veto até agora tem mais de 4 mil dias que se passaram com essa inércia deliberante se nós permitimos que se pince o veto por passar 30 dias o poder legislativo vai exatamente ser estimulado a manter a inércia deliberante para poder pensar o veto que quer isso consta do meu voto eu consto inclusive o número até aqui eu só faço esse destaque senhor presidente ora não faz qualquer sentido que uma omissão inconstitucional de um único dia tranque a pauta do congresso nacional quer dizer no primeiro dia está trancada a pauta do congresso segundo a construção impondo a deliberação do veto específico pendente e uma omissão que hoje está em 4 mil 325 dias indiscutivelmente mais grave permita que o congresso escolha segundo a sua preferência política qual dos 3 mil e 60 vetos pendentes irá apreciar o absurdo aqui salta os olhos a inércia deliberativa de um dia não dá qualquer opção ao legislador sobre o que votar já a inércia deliberativa de 4 mil 325 dias abriria o legislador 3 mil e 60 opções quanto ao que votar uma violação constitucional mais grave acaba sendo resposta menos vigorosa do ordenamento jurídico encerrando uma insustentável tese casuística só isso que eu queria acrescentar senhor presidente agradecendo mais uma vez e devolvendo a palavra a vossa excelência ministro presidente trata-se de mandato de segurança impetrado por deputado federal contra ato da mesa diretora do congresso nacional que aprovou medidas tendentes a submeter a votação o veto parcial número 38 2012 aposto pela presidente da república ao projeto de lei 2565 2011 sustento impetrante em síntese que a votação desse veto está sendo promovida entre aspas com violação ao devido processo legislativo constitucional seja porque não atendeu ao disposto no artigo 66 parágrafos 4 e 6 da constituição que não prevê regime de urgência e que impõe a observância de um sistema ordenado de votação impedindo que veto recente seja apreciado antes dos que tem prazo de discussão e votação vencido seja porque foi descumprido o artigo 104 do regimento comum do congresso que condiciona a votação a emissão de parecer prévio da comissão mista a eliminar foi deferida nos termos como requerida nos seguintes termos expósitos defira o pedido liminar nos termos em que formulados para inaudita altera parte determinar a mesa diretora do congresso nacional que se abstenha de deliberar a cerca do veto parcial 38 2012 antes que se proceda a análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise inspirado até a presente data em ordem cronológica de recebimento da respectiva comunicação observados observados as regras regimentais pertinentes a eliminar foi complementada em 7 de fevereiro de 2013 para esclarecer e reiterar que a decisão se limita a obstar a deliberação aleatória e casuística de determinado veto presidencial diante do volume acumulado de vetos pendentes alguns com prazo constitucional inspirado a mais de uma década destarte nos estritos termos da decisão liminar o congresso nacional permanece soberano para apreciar e votar proposições de natureza distinta segundo sua descrição política e os reclamos de governabilidade fecha aspas não há como negar a relevância da alegação de ofensa pelo congresso nacional ao devido processo legislativo constitucional na apreciação de vetos presidenciais inclusive esse de que trata uma dada de segurança refiro-me especificamente às disposições dos parágrafos 4º e 6º do artigo 66 da constituição e não propriamente às normas regimentais invocadas pelo impetrante quanto a essas a própria decisão concessiva de eliminar reconhece que entre aspas a jurisprudência tradicional dessa corte se consolidou no sentido de que tais assuntos se classificam como questões interna corpores considerando-os imunes ao controle judicial fecha aspas não é o caso portanto em sede de juízo de mera verossimilhança como no exame de medida liminar de promover a revisão desse entendimento assim solidificado ainda mais por ato monocrático do relator que atua nessas circunstâncias como órgão delegado do plenário na verdade a existência de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário a tese da impetração afasta quanto a esse ponto haver ou similhança da alegação o que conduz a uma decisão de indeferimento e não ao contrário sob esse aspecto portanto as alegações de ofensa ao regimento comum do Congresso não merecem consideração pelo menos em sede de exame de liminar já no que se refere às cláusulas constitucionais que disciplinam a votação de vetos tem razão o ministro relator ao apontar o seu descumprimento que não é de hoje mas de muito tempo com efeito dispõe o parágrafo do artigo 66 o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto foi mais adiante a constituição além de fixar o prazo de 30 dias agregou uma severa consequência em caso de descumprimento a saber esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo quarto o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobrestados as demais proposições até a votação final a agregação dessa sanção que é como se define em teoria geral a medida de reação do direito a inobservância ou violação de suas normas confere ao prazo constitucional um caráter peremptório distinto do meramente ordinatório ou programático realmente na constituição como no ordenamento jurídico em geral há prazos que são fixados sem agregação de sanção pelo descumprimento assim verba e grácia o prazo previsto no artigo 67 do adct que diz a união concluirá a demarcação de terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da constituição prazo esse que entretanto por não estar acompanhado de medida sancionatória é considerado pela jurisprudência como meramente programático refiro aqui o julgado de 2011 relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski significa que esse prazo não opera caducidade nem inibe a prática futura e destempada do ato administrativo no caso do exame porém o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo quarto do artigo 66 atrai automaticamente independentemente de manifestação de vontade ou de qualquer outra formalidade a consequência prevista no parágrafo sexto do mesmo artigo ou seja a colocação do veto na ordem do dia sobrestados as demais proposições até a sua votação final registre que a imposição de sobrestamento desrespeita não apenas a votação de outros vetos mas sim de todas as demais proposições de competência do congresso nacional ora essa drástica consequência dá bem à medida da gravidade da situação que se criou com a reconhecida inobservância pelo congresso nacional do prazo para apreciação de vetos presidenciais segundo as testas nas informações escolhidas nessa demanda trata-se de descumprimento reiterado e antigo a ponto de se ter atualmente pendente de apreciação mais de 3 mil vetos alguns com prazo vencido há cerca de 13 anos a significar que desde então deveriam ter sido suspensas as demais proposições do congresso nacional cuja votação ficaria portanto submetida a um sistema ordenado a partir de vencimento do prazo de votação de cada voto de cada veto pendente aqui eu penso que essa ordem essa ordenação seria não propriamente da apresentação do veto do recebimento da comunicação do veto mas sim do vencimento do prazo propriamente dito porque não há uma ordem cronológica a ser obedecida se o o exame do veto está dentro do prazo de 30 dias tem mais de um veto no prazo de 30 dias não há nenhuma ordenação que deva ser inobservada uma ordem cronológica a ser observada a ordem cronológica não entender deve ser a partir do vencimento do prazo de votação de cada veto pendente esse quadro se mostra ainda mais grave quando se considera que o estrito atendimento das cláusulas constitucionais do devido processo legislativo é pressuposto de validade dos correspondentes atos normativos a significar que sua inobservância acarreta a inconstitucionalidade formal desses atos e portanto a sua nulidade a procedência dessa afirmação permite concluir que uma rígida e estrita a aplicação dos parágrafos 4º e 6º do artigo 66 da constituição com eficácia ex tunc não apenas impuria um futuro caótico para a atuação do congresso nacional paralisando qualquer nova deliberação a não ser a da apreciação por ordem de vencimento dos vetos pendentes como também o que é mais grave estenderia um manto de insegurança jurídica sobre todas as deliberações tomadas pelo congresso nacional pelo menos nos últimos 13 anos desde quando decorreu o prazo para a deliberação do mais antigo veto ainda não apreciado deliberações essas sujeitas a declaração de nulidade por inconstitucionalidade formal é nesse cenário fático jurídico de singular gravidade que se deve examinar a pretensão deduzida no presente mandato de segurança e avaliar a legitimidade a liminar nos termos como deferida convém o registro de natureza conceitual de que as liminares em mandato de segurança tem natureza antecipatória a significar que permitem ao juiz quando atendidos os requisitos próprios determinar com antecipação no tempo providências que decorrerão da futura sentença final de procedência do pedido a medida antecipatória por isso mesmo deve guardar estreita relação de conformidade com o objeto da sentença não sendo cabível nem legítimo antecipar providências de natureza diferente ou de alcance maior do que as que podem ser atendidos no provimento definitivo é justamente essa necessária relação de pertinência e de compatibilidade material entre decisão liminar e sentença final que define e limita o juízo de verossimilhança que consiste na alta probabilidade de atendimento pela sentença definitiva da providência objeto da antecipação a questão que aqui se examina portanto é a que diz respeito a probabilidade ou não de vir a ser confirmado quando do julgamento definitivo do mandato de segurança o provimento liminar deferido pelo ministro relator na extensão e com as consequências que poderão daí decorrer questão em tudo semelhante a presente foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DI 4029 DJ de junho do ano passado lá como aqui o que se pôs a deliberação do tribunal foi o descumprimento pelo poder legislativo de requisitos constitucionais do processo legislativo e as consequências daí decorrentes lá o que se alegou foi que no exame da medida provisória 366 que resultou na lei federal 11.516 de 2007 que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade não foi atendido ao que preceitou o artigo 62 parágrafo 9 da Constituição segundo o qual entre aspas caberá a comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional fecha aspas aqui o que se alega é que no processo legislativo de aprovação de apreciação do veto presidencial 38 de 2012 aposto pela Presidente da República ao projeto de lei 2565 de 2011 não foi atendido ao disposto no artigo 66 parágrafo 4 e 6 da Constituição em ambos os casos como se percebe as questões substanciais são as mesmas naquela oportunidade ficou assentado o entendimento de que a inobservância estrita dos requisitos constitucionais do processo legislativo acarreta a inconstitucionalidade e portanto a nulidade do preceito normativo que dele resultaram atento à gravidade dessa consequência propôs o ministro Luiz Fux relator do caso entre aspas considerando o volume quantitativo de leis aprovadas com base na prática inconstitucional de dispensar a manifestação da comissão mista no trâmite parlamentar das medidas provisórias e como atitude mais prudente a bem do serviço público fecha aspas que mesmo declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da dispensa do parecer previsto no artigo 62 parágrafo da constituição ficasse ainda assim entre aspas preservada a rigidez de todas as medidas provisórias convertidas em lei até a presente data inclusive a lei federal 11.516 07 impugnado na presente ação assegurando-se nessa parte específica se você me permite porque é até uma questão histórica você não está presente na oportunidade naquela oportunidade nós realmente verificamos que havia essa inconstitucionalidade ela foi constatada e isso foi decidido é ato contínuo no dia seguinte fomos procurados pelo advogado geral da União por quanto a raciodecidente daquela manifestação implicaria num apagão jurídico no Brasil ou seja o Brasil ficaria sem nenhuma lei por quanto todas as medidas provisórias mais uma vez a grande verdade é a seguinte nós sabemos o que se passa na nossa casa mas não sabemos o que se passa na casa do vizinho então nós não sabíamos que as medidas provisórias nunca tinham passado por uma comissão como o ministro Ás de Brito já demonstrou perplexidade que eu não sabia que as emendas constitucionais eram votadas no mesmo dia sem interstício então foram coisas que o surpreenderam então não foi proposto por mim foi pedido do advogado-geral da União e sensibilizando a corte fez-se essa modulação só não foi uma proposição minha desculpa vossa excelência foi relator vossa excelência trouxe aqui não sei se não foi ex-ofício obviamente mas vossa excelência que propôs a corte o voto foi de vossa excelência mas não interessa de quem foi a corte decidiu assim e nesse caso nós sabemos que há 13 anos não se observa no Congresso Nacional aqui nós não podemos alegar o desconhecimento nós sabemos que há 13 anos não se observa o artigo o parágrafo 4 do artigo 66 da Constituição mas naquela oportunidade eu dizia que ficaram preservadas as medidas provisórias convertidas em lei até a presente data e mais mais ainda a validada adoção do procedimento o artigo declarado constitucional para aprovação de medidas provisórias que atualmente tramitam no Parlamento quanto as demais continuou o voto do ministro Luiz Fux deverá ao Congresso dar cumprimento ao disposto no artigo 62 do parágrafo 1 da Constituição sendo vedada a apreciação pelo plenário sem o prévio parecer da Comissão Missa deputada e senadora fecha aspas ora a situação que agora se apresenta em face do antigo reiterado descumprimento dos parágrafos 4 e 6 do artigo 66 da Constituição é tão ou mais grave que a que se apresentou ao Tribunal naquela oportunidade o puro e simples reconhecimento com eficácia ex-tunc do vício de inconstitucionalidade do procedimento até agora adotado para apreciação de vetos presidenciais acarretaria consequências verdadeiramente dramáticas conforme já referido quanto ao passado ficariam sujeitos à declaração de inconstitucionalidade formal todas as deliberações do Congresso Nacional tomadas desde que se venceu o prazo mais antigo dos vetos pendentes de apreciação que segundo informa os autos ocorreu há cerca de 13 anos e quanto ao futuro restaria ao Congresso Nacional o ingente trabalho de examinar por ordem cronológica de vencimento do prazo os mais de 3 mil vetos presidenciais pendentes de apreciação sem possibilidade no interregno de apreciar qualquer outra proposição isso significaria na prática que a pretexto de fazer cumprir como se deve o prazo parágrafo 4 do artigo 66 da Constituição uma decisão dessa natureza decretaria impossibilidade material pelo menos por longo espaço de tempo da apreciação tempestiva de novos vetos previdenciais que venham a ser apresentados em futuro próximo paradoxalmente portanto nas circunstâncias de fato que agora se apresentam o comando no sentido de determinar o estrito cumprimento da Constituição inclusive quanto ao passado operaria efeito contrário ao desejado pela norma constitucional o que se quer afirmar em suma é que o grave cenário de fato que agora se apresenta em decorrência do reiterado descumprimento do processo legislativo para apreciação de vetos previstos na Constituição induz a segura convicção de que a exemplo decidido no julgamento da DI 4.029 também no julgamento definitivo do presente mandato de segurança o tribunal tudo indica deverá adotar orientação semelhante àquela ou seja inobstante venha declarar a inconstitucionalidade da prática até agora adotada pelo Congresso Nacional no processo legislativo de apreciação de vetos com recomendação de corrigir para o futuro o tribunal haverá de atribuir a essa decisão apenas eficaz é que nunca excluindo de seu comando as deliberações já tomadas os vetos presidenciais já apreciados e os que já tenham sido apresentados mas estejam pendentes de apreciação no Congresso Nacional essa pelo menos em razão do precedente recente do tribunal é a decisão mais provável que o tribunal haverá tomando o julgamento definitivo ora sendo essa a mais provável decisão que tomará o tribunal quando do julgamento definitivo da demanda com ela deverá desde logo se compatibilizar a medida liminar afinal como já enfatizado a natureza antecipatória dessa medida determina que seu comando tenha como parâmetro balizador o conteúdo provável do comando definitivo a liminar não pode ir além nem definir providência diversa da que pode derivar da sentença definitiva isso significa agora enfocando o caso presente que não há como manter porque isso não será mantido no julgamento final a determinação liminar ordenando ao congresso nacional que entre aspas se abstenda de deliberar acerca do veto parcial 38 de 2012 antes que proceda a análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise inspirado até a presente data em ordem cronológica de recebimento da respectiva comunicação fecha essa razão suficiente para com a devida vênia revogar a liminar todavia a profunda semelhança de ordem substancial entre os fundamentos e a pretensão deduzidos no presente mandato de segurança e na referida adi 4029 impõe uma reflexão do tribunal sobre a adequação do mandato de segurança é que a essa substancial semelhança entre os dois casos contrapõe-se em significativas diferenças quanto ao instrumento processual utilizado para provocar a manifestação do judiciário num caso a pretensão foi formulada por ação de controle concentrado de condicionalidade a DI e o que se pediu com fundamento em vício formal do correspondente processo legislativo foi provimento judicial declarando a nulidade do preceito normativo aqui ao contrário o instrumento utilizado é o mandato de segurança e o que se pretende também com fundamento em vício formal do processo legislativo é provimento judicial que iniba a edição do ato normativo em formação resta mais que evidente portanto que em ambos os casos as demandas vinculam na sua essência pretensões típicas de controle de condicionado formal de atos normativos uma de caráter sucessivo ou repressivo para anular a norma inconstitucional e a outra de caráter preventivo de inibir a aprovação de norma inconstitucional essa circunstância impõe que a corte se detenha sobre o tema a fim de superar uma aparente contradição da sua jurisprudência que por um lado nega veementemente a possibilidade jurídica no direito brasileiro de qualquer forma de controle preventivo de constitucionalidade das leis mas por outro assegura a parlamentares pelo menos em alguns casos a impetração de mandato de segurança visando o controle de atos do processo legislativo que como ocorre no presente caso traduz uma evidente pretensão de controle preventivo de constitucionalidade realmente o que caracteriza o controle preventivo é justamente isso que se pretende nesse mandato de segurança de inibir a edição da norma inconstitucional por vício formal de ou material de incompatibilidade com a constituição ora está firmemente consolidado na corte o entendimento de que é inviável no nosso sistema a pretensão jurisdicional de controle preventivo de inconstitucionalidade seja por vício formal seja por vício material a título ilustrativo que reflete a visão tradicional da corte eis o que ficou assentado na dia 466 relatado pelo ministro Celso de Mello entre aspas o direito constitucional positivo brasileiro ao longo de sua evolução histórica jamais autorizou como a nova constituição promulgada em 88 também não admite o sistema de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade em abstrato e inexiste de ser modo em nosso sistema jurídico a possibilidade de fiscalização abstrata preventiva da legitimidade constitucional de meras proposições normativas pelo Supremo Tribunal Federal atos normativos infieri ainda em fase de formação contra a amitação procedimental não concluída não ensejam e nem não margem ao controle concentrado ou em tese de constitucionalidade que supõe ressalvadas as situações configuradoras de omissão juridicamente relevante à existência de espécies normativas definitivas perfeitas e acabadas ao contrário do ato normativo que existe e que pode dispor de eficácia jurídica imediata constituindo por isso mesmo uma realidade inovadora da ordem positiva a mera proposição legislativa nada mais encerra do que simples proposta de direito novo a ser submetida a apreciação do órgão competente para que de sua eventual aprovação possa derivar então sua introdução formal no universo jurídico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem refletido claramente essa posição em tema de controle normativo abstrato exigindo nos termos do que prescreve o próprio texto constitucional e ressalvada a hipótese de inconstitucionalidade por omissão que a ação direta tenha e só possa ter como objeto juridicamente idôneo apenas leis e atos normativos federais ou estaduais já promulgados editados ou publicados fecha aspas no seu incisivo voto o ministro Marco Aurélio chegou mesmo a propor um juiz de carência de ação já que a hipótese traduzia pretensão qualificava como verdadeira impossibilidade jurídica no caso concreto mais ainda se justificaria tal solução eis que além da carência de ação soma-se aqui a impropriedade da via mandato de segurança com função de ação direta de inconstitucionalidade preventiva e a ilegitimidade à parte controle concentrado promovido por parlamentar realmente o que se tem aqui não é um mandato de segurança visando a sua natural vocação constitucional de instrumento para tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por a de autoridade não está em causa qualquer direito subjetivo do impetrante nem uma prerrogativa própria do cargo parlamentar ou de qualquer outro interesse específico do cargo ou de situação parlamentar como seria por exemplo a defesa de prerrogativa de minoria o que há em verdade é uma exótica utilização do mandato de segurança com indisfarçável pretensão de controle prévio de constitucionalidade formal do precedente normativo basta comparar o pedido que se fez nesse mandato de segurança com o pedido que se fez na ADI 4029 que eu referi o que há portanto é uma pretensão de prévio controle de formato de constitucionalidade semelhante ressalvada à questão temporal que é prévia e não sucessiva à edição da norma que foi deduzida na ADI 4029 o interesse jurídico que move o parlamentar a defesão a defender a rigidez do processo legislativo aqui o que está se defendendo é pura e simplesmente a rigidez do processo legislativo com o pedido de que se iniba a edição de uma norma por violação ao processo legislativo não está se tutelando não está se buscando tutelar nenhuma prerrogativa própria nem de minoria nem de bloco parlamentar ele está escrito da seguinte forma na inicial diante desse quadro pede-se a concessão imediata de medida liminar inaudita a outra parte para o fim de impedir que seja realizada a referida deliberação exatamente impedir que haja uma deliberação é porque o mandato de segurança é preventivo então evita exatamente que o ato se consuma e eu vou aguardar o ministro de teoria e depois peço a vossa excelência que me retorne a palavra porque como eu não li o meu voto eu gostaria de destacar algumas premissas que sua excelência está aqui o interesse jurídico imóvel parlamentar a defender a rigidez do processo legislativo nesse caso é exatamente o mesmo que dá em seja o ajuizamento de ação de controle concentrado esse interesse não tem natureza individual mas se trata de nítido interesse transindividual de que é titular a sociedade como um todo cuja tutela judicial por isso mesmo tem legitimados próprios que são os órgãos e entidades indicados no artigo 103 da constituição a se admitir em situação assim que um parlamentar que não está legitimado promover o controle sucessivo de constitucionalidade possa antecipar esse controle promovendo preventivamente por mandato de segurança certamente não se poderá negar que medida semelhante e com a mesma finalidade venha a ser proposta por qualquer dos legitimados do artigo 103 da constituição que estão legitimados a promover o controle repressivo ou sucessivo aliás a se adotar a tese da vinculatividade dos fundamentos das decisões do STF em matéria constitucional não seria nada desprezível em casos tais como é o caso desse mandato de segurança o potencial efeito de controle repressivo de constitucionalidade das normas já editadas embutido numa decisão que acolhe a tese da impretação eu gostaria de chamar a atenção dos colegas para isso nós temos eu sei que é preza a maioria do tribunal e quero dizer que concordo com isso de se dar na medida sempre que possível um efeito vinculante inclusive aos fundamentos das decisões do tribunal a se dar essa extensão aos fundamentos que vai adotar aqui esse mandato de segurança certamente vai ter um efeito direto de caráter repressivo sobre as normas editadas em desacordo com o processo do legislativo nesses últimos 13 anos então esse mandato de segurança ele tem um potencial de controle repressivo de condicionalidade senhor presidente aqui só um aspecto pela ordem porque esse argumento é muito bem fundamentado pelo ministro de teoria que poder se até dizer aterrorem a verdade é a seguinte quem está invocando a vinculação dos motivos determinantes é exatamente a fundamentação do voto de sua excelência quando invocou o caso das medidas provisórias naquela hipótese e aqui o tribunal é reiterado em afirmar inclusive em reclamações da impossibilidade de adoção da teoria dos motivos determinantes terem efeito vinculativo essa é a jurisprudência da casa tem sido recentemente debatida por outro lado na verdade o impetrante com a devida venda ministra do teoria ela não alega inconstitucionalidade como causa petende ou causa petende que são várias do mandato de segurança alega uma prática que contra vem a letra da constituição para então erigir ali o seu direito ao lítimo processo legislativo e por fim senhor presidente nós estamos partindo aqui da premissa de que a tutela antecipada só pode dar aquilo que se vai dar no final porque também já está adiantando aquilo que se vai dar no final ou seja o que se imagina que se vai dar no final o que passou passou então na verdade a liminar está nos devidos estritos termos do mandato de segurança e ela é uma uma mandato de segurança de caráter inibitório que é uma figura hoje já conhecida e consagrada até pelo artigo 21 do código civil porque ela visa exatamente prevenir e o que visa prevenir evidentemente que visa obstá que se faça algo em contravenção à Constituição só que a tutela antecipada está nos limites do pedido porque o mandato de segurança é preventivo só eu só queria fazer esses esclarecimentos senhor presidente eu insisto que o fundamento jurídico do presente mandato de segurança é exatamente o mesmo fundamento jurídico da ADI 4029 desobediência ao processo legislativo constitucional apenas os artigos da Constituição é que mudaram os fundamentos são os mesmos e os pedidos as pretensões são semelhantes apenas o momento de fazer o pedido é que foi diferente num caso se fez o controle sucessivo pedindo a nulidade do ato normativo editado com base num processo legislativo contrário à Constituição nesse caso se está se pedindo que não se edite a norma sem observância do processo legislativo constitucional bom chegar a essa conclusão toda vez que o juiz de primeiro grau faz controle difuso da inconstitucionalidade estaremos diante de um controle preventivo da constitucionalidade bom eu vou adiante o meu voto impõe-se portanto sou pena de ampla consagração do sistema de controle preventivo que se estabeleça um limite à legitimação atribuída parlamentar para impetrar mandato de segurança no curso de processo legislativo tal legitimação poderá ser admitida nas hipóteses de defesa específica de direito individual ou de prerrogativo do cargo ou ainda da posição de minorias de situação parlamentar todavia não se mostra compatível com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade a utilização de mandato de segurança como instrumento como puro e simples instrumento de controle preventivo de constitucionalidade formal ou material de atos normativos ainda mais quando o impetrante não detém legitimidade para provocar o controle sucessivo da legitimidade desses atos quer dizer aqui não se agregou a alegação de ofensa ao processo constitucional nenhuma violação à prerrogativa individual ou a direito subjetivo ou a violação de minoria parlamentar a pretensão ou vamos dizer assim o interesse jurídico ou o direito público subjetivo de ver leis aprovadas segundo o processo constitucional isso não é prerrogativo de nenhum parlamentar isso é prerrogativo de toda a sociedade que tem legítimo como ele não é representante da sociedade sim o que eu quero dizer é que ele também como representante ou até como indivíduo pertencente a essa sociedade o que eu quero dizer é que não é uma prerrogativa típica de parlamentar em suma há substanciais razões para acreditar que no julgamento definitivo do presente de mandato de segurança o impetrante não obterá do tribunal o atendimento da pretensão nos termos como deduzido na inicial antecipada liminarmente com esses efeitos retroativos assim a improbabilidade de êxito retira da impetração o indispensável requisito da verossimilhança sem o qual a medida liminar não pode ser deferida então pedindo todas as venas ao ministro relator o meu voto é pelo provimento ao agravo regimental ministra rosa senhor presidente eu começo louvando o voto do eminente relator sempre com competência brilho cuidado deu a espécie a solução que lhe pareceu mais adequada e a luz repito de sólidos fundamentos mas eu pedindo todas as venas a sua excelência e tendo a minha tarefa extremamente facilitada pelo voto também com igual brilho e competência agora do ministro teori manifesto a minha compreensão no sentido também do que seria tivesse sido a mim distribuído do indeferimento da liminar e no caso já deferida pelo eminente relator pela sua revogação eu gostaria de destacar e só o faço embora matéria extremamente conhecida em função dos fundamentos do eminente relator quando fez a leitura da emenda relativa ao agravo regimental a distinção entre os atos as vertentes do mandado de segurança porque ele vem a pretensão a segurança aqui ela veio por duas vertentes pela violação de normas regimentais e pela violação da norma constitucional e com relação às normas regimentais eu tenho várias decisões e eu endosso integralmente a jurisprudência da corte no sentido de que se trata realmente essa eventual violação de normas regimentais de uma questão interna corpores e eu faço e aí pedindo venha vossa excelência até quanto traz mas como uma convenção de condomínio poderemos ou não examinar e o que é deliberado no parlamento não em termos de normas regimentais é porque eu acho que se faz em homenagem ao artigo segundo da constituição da república que diz que nós sabemos que os poderes são harmônicos independentes ao princípio da separação dos poderes então nessa linha com todo o respeito eu entendo que pelas normas regimentais é alegada violação e porque assim tenho decidido não haveria sequer como cogitar no deferimento da liminar mas a minha maior preocupação nesse caso ela vai exatamente na mesma linha do voto do ministro Teori é no sentido da adequação da ação de segurança para atingir o resultado perseguido neste mandato eu e já e faço digo isso com muita tranquilidade porque assim decidi no mandado em exame de liminar no mandado de segurança 31.444 também exame de cautelar com justamente para evitar diante do risco de transformarmos o mandado de segurança em instrumento de exercício pelo poder judiciário do controle prévio de constitucionalidade das leis verdadeira subversão a meu juízo do modelo de controle repressivo de constitucionalidade vigente no nosso ordenamento jurídico a comprometer também o próprio sistema de divisão de poderes então também por essa linha da adequação da segurança ao caso concreto e destacando o que também foi lembrado e pontuado no seu aparte pelo ministro Toffoli que a mim muito impressionou é que o pedido de eliminar no caso ele foi deduzido no sentido de impedir a deliberação do veto 38 essa é a questão não foi para que os demais vetos vencidos fossem apreciados pelo congresso ainda que isso pudesse ser uma consequência do trancamento da pauta do congresso nacional então na verdade o pedido de eliminar busca obstar a apreciação de um veto vincendo no prazo previsto na constituição para o seu exame quer dizer até exagerando um pouco mas quase impedindo o congresso de legislar então com todas as vênias em juízo de delibação como é um juízo próprio do exame eliminar eu peço mais uma vez renovo meu pedido de vênia ao eminente relator eu também indefiro eliminar acompanhando o voto da divergência senhor presidente só em homenagem à ministra Rosa ter se dedicado ao meu voto e só para esclarecer é um primeiro aspecto né quer dizer eu afasto por completo essa feição de controle de constitucionalidade através do mandato de segurança porque não foi isso que ocorreu o que ocorreu na realidade foi a utilização do mandato de segurança noticiando essa contravenção à regra constitucional o argumento regimental é de reforço mas é importante porque na verdade nós não estamos nos imiscuindo na economia interna do parlamento nós estamos exigindo o atuar procedimental o rito estabelecido pela constituição federal de sorte que não há nenhuma digamos assim incongruência nessa formulação e por outro lado reiterar que os juízes de primeiro grau apreciam constitucionalidade do código civil do código tributário do código penal e isso não representa nenhum controle preventivo de constitucionalidade isso faz parte do controle difuso que é uma característica do Brasil não é por exemplo dos outros países que tem controle preventivo da constitucionalidade mas evidentemente que eu respeito todos os pontos de vista que aqui estão sendo exteriorizados em primeiro lugar para poder desenvolver o meu voto eu gostaria de um esclarecimento da divergência iniciada pelo ministro Teori haja vista que o agravo tem um pedido mais amplo que seria desde já a extinção do processo e um pedido sucessivo que é a negativa de eliminar reformar a decisão para negar a eliminar ou seja o mandato de segurança continuaria tramitando e teríamos um encontro com ele para julgar o mérito em data futura então eu eu gostaria de um esclarecimento da divergência em relação a amplitude do provimento do agravo a minha divergência no sentido de dar movimento para revogar a limina não estimando não estimando eu acho que esse processo tem que ser examinado no seu mérito e até para proclamar essa inconstitucionalidade eu penso que o tribunal exatamente agora com o que eu proponho e acho que vai ser provável futura decisão do tribunal é que se dê uma decisão semelhante ao que se deu recentemente e nesses termos é que se deve compatibilizar a medida liminar eu entendo que há legitimidade ativa há direito subjetivo público do parlamentar à impetração e ao acesso ao supremo eu entendo que diante do que consta do pedido esse mandato de segurança tem objetos e objeto passível de ser analisado pela corte qual seja pelo pedido principal não o liminar o principal quer-se que os vetos sejam votados dentro de uma ordem de chegada se não histórico pelo menos dentro da atual sessão legislativa eu entendo que esse é um pedido que é idôneo para ser analisado por esta corte então desde já eu conheço do mandato de segurança entendo que ele tem objeto entendo que ele tem legitimidade ativa o nobre advogado geral então eu entendo por isso que eu pedi o esclarecimento porque se o eminente ministro de teoria estivesse não conhecendo eu dando provimento para não conhecer e extinguir eu estaria divergindo de sua excelência os temas colocados como fundamentos jurídicos desse mandato de segurança são interessantíssimos e mereceram por parte do relator um acurado aprofundamento e como sua excelência um apaixonado do direito se debruçou de uma maneira bastante ampla e com questões que são realmente importantes para análise nós temos um outro caso em análise que está sob a relatoria do ministro Celso de Mello em que sua excelência negou uma liminar contra um uma interpretação dada pelo então presidente da Câmara sobre a suspensão das deliberações em razão do prazo das medidas provisórias mais do que isso não só neguei a liminar mas trazendo a julgamento o processo votei denegando o mandato de segurança e mantendo o ato a deliberação tomada pelo senhor presidente da Câmara e dos deputados destravando as deliberações exatamente da casa parlamentar pois bem esse tema está posto aqui qual é a amplitude desses dispositivos no dispositivo do 62 parágrafo 6 que é esse que diz respeito a medida provisória expressamente se diz que estão suspensas todas as demais deliberações e vejam que já há um posicionamento em caráter liminar e em voto proferido em plenário há pedido de vista do decano no sentido de se dar uma interpretação que distensione aquela leitura rígida de se trancar a pauta de maneira absoluta no caso de medida provisória no 64 parágrafo 2 e 3 eles tratam do pedido de urgência também há expressa a menção há não deliberação quando se trata do parágrafo 6 do 66 há não há expressão de vedar deliberação diga-se que fica suspensa a proposição é uma outra terminologia menos rígida até do que aquela dos 62 parágrafos 6 ou dos 64 parágrafos segundo e terceiro mas tudo isso senhor presidente é um tema que nós vamos enfrentar no julgamento de mérito desse mandato de segurança e também no julgamento na continuidade do julgamento de mérito que foi interrompido com o pedido de visto do mandato de segurança da relatoria do ministro Celso de Mello 27 931 obrigado estava aqui a procurar os papéis aqui o número então essas questões da amplitude desse trancamento de pauta vamos simplificar trazendo essa terminologia serão deliberados no mérito e aqui nós estamos em sede de liminar o pedido principal está assim descrito na inicial após a notificação da autoridade indicada como coatora para prestar as informações previstas em lei e da oitiva da procuradoria geral da república o impetrante requer seja deferido de segurança para que para se determinar o cumprimento do artigo 66 da constituição federal reconhecendo-se na verdade propriamente uma interpretação conforme reconhecendo-se que o veto número 38 2012 somente poderá ser votado após a apreciação dos vetos recebidos anteriormente ou seja o pedido pressupõe então uma interpretação dos 66 em que há uma ordem cronológica de votação dos vetos ou seja o artigo 66 da constituição subtraíra na ótica do impetrante a pauta do plenário do congresso nacional em relação a ordem em que essas proposições serão deliberadas essa é a tese continua a leitura portanto do pedido veiculado na inicial somente poderá ser votado após a apreciação dos vetos recebidos anteriormente a imensa maioria com o prazo de discussão e votação vencido caso assim não entenda há um pedido subsidiário caso assim não se entenda impede-se que seja reconhecida a impossibilidade que o veto número 38 2012 seja apreciado antes dos demais apresentados na presente legislatura ou sessão legislativa por fim um último pedido por máxima eventualidade pede-se que seja reconhecido que o veto 38 de 2012 não poderá ser apreciado antes do decurso do prazo constitucional previsto no artigo 66 para 4 antes do decurso de 30 dias tendo em vista a existência de muitos outros vetos com prazo já vencido em relação aos quais portanto o congresso já se encontra em estado de omissão inconstitucional e o final de tudo em qualquer caso pede-se o reconhecimento da necessidade que sejam cumpridas as disposições regimentais as questões das disposições regimentais a jurisprudência dessa corte não se imiscui evidentemente mas o que eu quero destacar aqui é que o pedido singe-se a que haja uma fila dos vetos em ordem cronológica seja histórica seja ao menos na presente sessão legislativa para analisar então a liminar deferida eu tenho que analisar se eu vejo fumos boniúris nesse pedido final e eu não vejo senhor presidente da leitura do artigo 66 seu parágrafo sexto da constituição que ali se impôs uma ordem cronológica de votação eu fico aqui a pensar senhor presidente se houvesse um comando na constituição ou eventualmente uma lei ou mesmo uma emenda à constituição ministro ricardo levandóvis que determinasse que a partir de 1º de março de 2013 o supremo teria que votar os processos na ordem cronológica de entrada no protocolo nós estaríamos vinculados a esse cumprimento aliás há preferências legais há preferências legais em relação à idade e quantos processos que muitas vezes pela pauta social pela pauta política pela pauta econômica pela importância da questão à nação são colocados mais rapidamente tal qual este caso tal qual este caso que chegou há pouco tempo e diligentemente o ministro relator apreciou eliminar sobreveio o agravo questão em debate na nação e sua excelência pautou ao plenário para que todos os colegas pudessem então participar da deliberação a respeito ora bem essa ordem cronológica que é inicial prevê eu não estou aqui a discutir trancamento de pauta porque nós estamos em sede eliminar então me atendo ao princípio ministro relator ao pedido final que é uma ordem cronológica o pedido é esse uma ordem cronológica na apreciação dos vetos e eu não vejo é o único instrumento capaz de atender o comando constitucional mas eu não vejo que tranca para que se obedeça a ordem cronológica mas exatamente esse é o ponto de divergência que eu peço ver na vossa excelência porque eu não leio no parágrafo 6 do artigo 66 que aquela imposição venha a subtrair do congresso nacional a pauta política dele de votar o veto quando lhe aprovér na ordem que lhe aprovér ainda mais que neste caso se nós formos ao caso concreto ele estava dentro do prazo e portanto o que que impediria a sua votação a existência de vetos anteriores impediria a sua votação eu até preparei aqui se caso o debate fosse uma questão mais do ponto de vista de mérito mesmo algumas argumentações mas penso que isso é o suficiente pelo que já trouxe a divergência aberta pelo ministro Teori e pela ministra Rosa e não vou cansar os colegas para pedir vênia ao ministro Luiz Fux cumprimentando a profundeza da sua análise mas também para concluir entendendo da dificuldade que eu vejo de nós darmos uma decisão que impeça um outro poder de deliberar eu penso que isso impedir de deliberar nós até podemos aqui depois como destacou o ministro Teori analisar se essa deliberação não foi compatível com a Constituição mas obstar um poder de deliberar é algo possível evidente não se fecha a porta nunca às teratologias aos absurdos vamos imaginar que esteja tramitando no Congresso Nacional uma proposição em que ao invés de se fazer o impeachment de um presidente se esteja a aprovar a sua execução à morte e venha esta autoridade a impetrar um mandato de segurança dizendo isso aqui não pode ser levado a liberação a teratologia o absurdo sempre tem portas abertas para a justiça por o final eu não vejo uma situação tamanha neste caso que não possa depois eventualmente a posteriori ser analisada e merece uma discussão de mérito por isso eu peço o veneno relator para acompanhar a divergência eu conheço da impetração e dou provimento apenas para negar reformando a decisão negar a liminar as observações são sempre curtas eu queria agradecer as menções e elogiosas que o ministro fez ao meu voto e eu apenas queria destacar aqui a minha percepção sobre o que é a tutela antecipada no mandato de segurança a tutela antecipada no mandato de segurança eliminada no mandato de segurança ela sempre foi de natureza satisfativa e não cautelar é porque havia uma certa promiscuidade de conceitos entre o cautelar e o de urgência satisfativa então há urgências cautelares e há urgências satisfativas a do mandato de segurança sempre foi uma antecipação de tutela satisfativa ora não se pode abordar o Fundo Boniúres sem tocar a questão de fundo de direito o perículo imora é uma coisa eu sei mas o Fundo Boniúres eu me senti no dever de abordar essas questões muito embora elas sejam reafirmadas na sentença de médico por isso é que a doutrina toda afirma que os pressupostos da tutela antecipada são muito diferentes do processo cautelar no processo cautelar o juiz trabalha com a mera aparência na tutela antecipada o juiz trabalha com a evidência do direito então na realidade dificilmente depois de uma tutela antecipada se revoga no final dificilmente porque é o próprio mérito mas essa evidência e essa aparência não claro cada um tem a sua se quer aparência eu vejo aqui no sentido de se estabelecer uma ordem cronológica isso eu peço ver não eu entendi só estou justificando o porquê eu invadi o mérito para poder abordar o fumo os boniures que é a fumaça do bom direito só que aqui não é só fumo boniures aqui é um direito evidente que precisa ter para obter a eliminar satisfativa mais respeito a oposição manifestada depois de um dia a advocacia geral peticionou nos autos trazendo conhecendo a corte uma análise do que que é as implicações desses 3060 vetos e a complexidade que existe na deliberação talvez isso seja melhor ao final porque veja o seguinte aquela petição por isso ela não me referi ainda ela pressupõe que haja um julgamento aí depois do julgamento aquelas consequências e em razão das consequências uma sensibilidade da corte depois do julgamento porque imagina vossa excelência o seguinte revogado a eliminar não tem sentido aquele pedido isso que eu queria registrar por isso que eu revogar a eliminar não tem sentido então eu na verdade queria destacar isso que é nós temos uma lei de diretrizes orçamentares vigente que em princípio está sob a égime de inconstitucionalidade formal e tem uma lei orçamentária em deliberação que também ser deliberada estará sob a égime de inconstitucionalidade formal e essas duas leis sem falar de todas as deliberações anteriores inclusive de vetos que já foram deliberados uma sustentação também preventiva uma nossa coisa preventiva é sustentação eu peço a ver o tema é de gravidade então a preocupação é que como é que fica os 3060 vetos essa declaração ela é fundamental para a deliberação do congresso em suma se não houver uma deliberação sobre isso haverá e manter-se há um impasse porque potencialmente e efetivamente acredito eu estaria-se diante de uma inconstitucionalidade dessa legislação eu até nem queria trocar nesse ponto mas eu entendo que a minha decisão foi bem clara no sentido de que não houve interdição nenhuma atividade parlamentar no meu modo de ver não é a decisão que está impedindo a votação do orçamento é mais matéria porque o eventual provimento do recurso tornará na verdade é não é dispensável essa discussão Sr. Presidente Srs. Ministros eu começo por também e não é não é como alerta sempre o ministro Marco Aurélio que quando se elogia na sequência vai divergir até fato neste caso mas como eu vou tanto fazer menção sincera ao voto que estudei mais de uma vez li e reli de enorme profundidade do ministro Luiz Fux mas também devo dizer que o voto dado pelo ministro Teori que abriu divergência igualmente pontua pontua itens da maior seriedade da maior gravidade com muita maestria e peço venha Sr. Presidente ao ministro relator por acompanhada divergência e vou fazer breves considerações não vou ler o que tinha escrito queria antes de iniciar o que se refere a este dado e apenas para uma informação a alguns ministros acho que o ministro relator no mandato de segurança 27.931 que trata do caso que foi aqui tantas vezes referido relativo aos as medidas provisórias que fui eu que pedi vista mas eu devolvi e a impossibilidade de pauta o ano passado que impediu que houvesse a finalização do julgamento apenas como notícia porque foi citado mais de uma vez em segundo lugar eu gostaria e aí já fazendo referência tal como o ministro Dias Toffoli eu conheço do mandato de segurança ministro Teori porque entendo que neste caso se trata de direito público subjetivo de direito do parlamentar de não ter de participar porque a participação na deliberação no ato legislativo é dever ao lado de um direito também é um dever direito e por isso me parece que quando se põe em deliberação algo que ele não poderia participar pelo impedimento constitucional ou que deveria participar exatamente por causa das normas constitucionais me parece que há um direito que isso já foi exercido aqui em algumas ocasiões lembrava pouco ao ministro Celso de Mello que na década de 90 houve um mandato de segurança que por um grupo de parlamentares que achavam que não teriam de participar tinha o direito de não participar de uma eventual deliberação que se propunha relativa a uma proposta de emenda constitucional sobre um plebiscito que poderia vir a ser feito sobre pena de morte e o Supremo Tribunal naquela ocasião conheceu de uma dada de segurança e concluiu que eles tinham direito e no final nem se chegou ao julgamento de mérito parece um prejuízo O tribunal nesses casos o que ele tem feito embora ele reconheça a legitimidade ativa aos membros do Congresso Nacional embora limita a possibilidade desse controle jurisdicional do próprio processo de formação das leis mas reconhecendo a existência de um direito público subjetivo do congressista a correta elaboração quer de uma proposta de emenda quer de um projeto de lei nos termos não do regimento mas nos termos que prescreve a Constituição mas o Supremo Tribunal tem naqueles casos em que o projeto finalmente se transforma em lei tem julgado prejudicado o mandato exatamente que foi este caso mas eu acho que nós num caso específico mas fica reconhecido o direito público subjetivo não mas num caso específico acho que e acho que a questão acho que foi objeto de debate nós entendemos que prosseguia-se com o mandato de segurança exatamente a jurisprudência anterior era a jurisprudência dizia exatamente isso havia um fato superior e isso gerava a prejudicialidade da ação mandamental exatamente então por isso é que neste caso eu conheço do mandato de segurança e reconheço exatamente o direito e a legitimidade pelo direito do parlamentar e também não acho que haja impossibilidade de o mandato de segurança ser preventivo ou ter como fundamento uma arguição de inconstitucionalidade aliás acho que este é um dos pontos exatamente em que haveria essa possibilidade e que não haveria substituição pelo controle abstrato quer por ação direta quer por ação declaratória porque às vezes a única forma quando por exemplo se tiver uma deliberação a ser tomada ou algo a ser feito que não haja outro instrumento o mandato de segurança veio e foi criado em 34 exatamente para isso para suprir essa possibilidade de se prevenir e não se chegar a uma lesão portanto eu não acho que seja absolutamente impossível bem ao contrário entretanto também não nego e estou de acordo tanto com o relator quanto com o ministro teoria a divergência que acompanhou da gravidade do quadro mostrado e por isso acho que independente dessas preliminares eu acho que estamos todos de acordo em que dada a gravidade a continuidade se impõe para que o supremo possa debater fundamentar a decisão seja ela qual for ao final mas porque se trata de matéria constitucional e a meu ver não matéria regimental ainda que eventualmente se tenha normas regimentais que quer se pretendendo pormenorizar o que dito na constituição e em leis quer porque estejam a cuidar do processo legislativo mereçam o juízo do supremo tribunal federal acho que no entanto é preciso realmente como alertou o ministro relator ter todo o cuidado porque estamos num sistema que funciona democraticamente única e exclusivamente se houver o respeito a independência e a harmonia dos poderes como acho que estamos todos de acordo em que isso ocorra daí porque me parece que quando estamos a cuidar aqui do tema ele se atém rigorosamente ao que foi o objeto da impugnação quer se refira ao descumprimento que aconteceu pelo menos nos últimos 13 anos digo pelo menos porque não tenho esse dado de maneira taxativa mas acho que a própria constituição como impõe a nós juízes impõe ao legislador impõe ao governante também limites e dentro desses limites é que temos de atuar e quando se desborda quando se cogita da exacerbação ou ser ultrapassado esse limite é que se põe então a questão que foi aqui posta constitucional numa data de segurança que tem um objeto muito específico entretanto e aí eu vou pedir ver ministro Fux porque tenho pra mim que os requisitos de eliminar uma data de segurança diferentemente do que se tem no processo civil em geral estão taxativamente expressamente rigorosamente flagrantemente postos no inciso 3 do artigo 7 da lei 2016 que é a lei do mandato de segurança na qual se afirma expressamente que o juiz concederá eliminar nos casos em que houver relevante fundamento e a explicação pacífica que vem desde os primeiros trabalhos sobre mandato de segurança e que se preservou em toda jurisprudência que se consolidou e que distinguiu a eliminar em mandato de segurança de outras formas de cautelares de outros tipos de tutela que podem ser cogitados é o que foi muito bem exposto pelo ministro teoria ou seja quando o fundamento se mostra tão claro e eu não me valho de jeito nenhum para o mandato de segurança do fumus boniuri da fumaça do bom direito porque a lei é taxativa é um fundamento que tenha uma relevância que transcenda a possibilidade de se aguardar o final do julgamento e haver uma jurisprudência que no mínimo como demonstrado pelo ministro teoria demonstra alguma dificuldade de ser compatibilizada ou de uma subsunção literal ao que está posto aqui merece o exame de fundo e o segundo fundamento do inciso 3 do artigo 7º da lei do mandato de segurança é a eventual ineficácia da medida se ela não for naquele momento conferida por isso eu peço bem a vossa excelência até por um dado alátria que vossa excelência afirmou que toda eliminar em mandato de segurança seria satisfativa nas minhas decisões em eliminar em mandato de segurança eu até ao final faço questão de afirmar uma frase que não é minha do Eli Lopes Meirelles que diz que eliminar em mandato de segurança não cria direito não antecipa julgado e não convalida qualquer tipo de obrigação porque pode-se chegar ao final e ser alterada exatamente para que não se crie até expectativas ou perspectivas que podem vir a ser ao final desfeitas como amplamente e com muita frequência acontece então neste caso o risco da ineficácia de se ter um atropelamento de se ter uma situação mais gravosa ao parlamento à sociedade brasileira e ao direito para termos o estado democrático de direito devidamente garantido até que se tenha o julgamento de mérito neste caso me parece embora a vossa excelência tenha sido taxativo e explicou com muita minudência até que não havia o perigo da demora ao inverso o que está também na petição inicial dos impetrantes e me parece que neste caso havia sim porque e por isso peço bem a vossa excelência porque o aguardo e o exame de mérito como agora enfatiza também o ministro Dias Toffoli está a merecer que se dê uma decisão definitiva e única e rápida até e vossa excelência nisso foi muito cuidadoso muito ágil como sempre em trazer já a liminar para que se tivesse um encaminhamento de maneira que eu vou pedir vênia vossa excelência exatamente por considerar que estes elementos embora repita ninguém nega que houve o descumprimento da norma constitucional do artigo 66 parágrafos quarto e sexto não se nega que a situação vem numa delonga muito acentuada e muito grave não se nega no entanto que é preciso que qualquer decisão que vá atingir todo este quadro normativo brasileiro tenha uma decisão final me parece e que não crie mais problemas que criaria a meu ver como foi demonstrado na divergência no voto divergente do ministro teori exatamente se houvesse a prevalência da liminar por isso eu peço vênia para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro teori realzando ao final ainda uma vez não deixo de acompanhar tudo que foi dito por vossa excelência escrito no voto na decisão e na mentalida quanto a gravidade da situação e até uma certa perplexidade porque não se cumpre algo que está patenteado na constituição entretanto me parece que a liminar neste caso não observaria na minha compreensão com todo o respeito pela compreensão de vossa excelência como é certo os requisitos que estão previstos e por isso eu também dou provimento ao agravo regimental mas com a continuidade claro da ação de mandato de segurança é como o voto senhor presidente senhor presidente eu principio também cumprimentando o eminente ministro fux sobretudo pela coragem que teve em decidir só monocraticamente em seu gabinete numa hora difícil um tema tão complexo que envolve o relacionamento entre dois poderes da república só aqueles que labudam nesse difícil mistério que é a magistratura sabem o quão difícil é analisar de bate pronto e sozinho sem consultar ninguém liminares que nos vêm as mancheias aos nossos gabinetes então vossa excelência está de parabéns pela coragem que teve pelo voto extremamente bem fundamentado que trouxe na sessão de hoje eu no entanto peço vênia para acompanhar a divergência também e principio dizendo tal como a ministra Carmen Lúcia que conheço e também os demais o ministro Toffoli sobretudo que conheço do mandato de segurança eu entendo na esteira da jurisprudência desta casa que o parlamentar tem direito subjetivo ao devido processo legal a ingressar com o REIT constitucional perante esta casa se eventualmente o processo legislativo não segue os ditames da constituição isso a título repressivo a título preventivo mas a meu ver é preciso que a ordem constitucional esteja claramente patentemente violada isso para que se conheça do mandato de segurança o cuidado deve ser redobrado ainda mais quando se está em sede de medida liminar aí me parece que a lesão deve ser reconhecível e tocoli de plano de pronto e aí eminente ministro Fuchs eu embora vossa excelência tenha se imbuído de uma série de certezas eu quero expressar ao contrário muitas dúvidas com relação ao próprio direito líquido e certo que tem este parlamentar seja a concessão final da ordem seja a própria liminar eu inclusive invoco de início um voto lapidado do ministro Celso em que ele diz que os mandatos de segurança nessas circunstâncias devem ser examinados de forma extremamente parcimoniosa excluindo-se perentoriamente aqueles atos que concernem a questões políticas e os atos interna corpores que se revelam de sua excelência essencialmente insindicáveis então a primeira observação que faço é o seguinte para que se examine o mérito desse mandato de segurança não basta apenas examinar os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie mas é preciso complementá-los a meu ver com uma interpretação do próprio regimento interno da corte que já representa a meu ver uma invasão de uma seara que é eminentemente privativa do Congresso Nacional com relação as dúvidas que eu gostaria de levantar eu quero fazê-las fazê-lo na seguinte ordem primeiramente ministro Fux e eminentes pares da leitura do artigo 66 e respectivos parágrafos, não me parece que deflui ou que se possa interpretar da leitura desse artigo e dos parágrafos que o Constituinte impôs ao Congresso Nacional o exame dos vetos segundo uma ordem cronológica. É pelo menos uma primeira leitura que eu estou fazendo. Eu trago um longo voto que eu quero resumir, mas gostaria de assinalar que quando o Constituinte quis mencionar uma ordem cronológica, ele o fez expressamente, como, por exemplo, no artigo 100 da Lei Maior, quando diz o seguinte, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federais, estaduais, distritais, municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação. E, tendo em conta o artigo 100, a imposição desta ordem cronológica dos pagamentos dos precatórios, e a única vez em que o Constituinte utiliza essa expressão é determina que algo se faça segundo a ordem cronológica, esta ordem cronológica de apresentação, esta expressão é repetida depois no parágrafo segundo, no artigo 86, parágrafo primeiro, 86, parágrafo terceiro, 97, parágrafo sexto, 97, parágrafo sete, do ADCT. Portanto, quando se interpreta o artigo 66, pelo menos de uma primeira leitura, não há nenhuma menção à ordem cronológica. Então, muito bem. Uma segunda dúvida que me assalta é a seguinte. Uma leitura atenta do artigo 66, do parágrafo primeiro e do parágrafo quarto, mostra que existem dois atos importantes por parte, de um lado, da presidência do Senado Federal e, de outro lado, um outro importante por parte do próprio Congresso Nacional. O primeiro, há uma conjugação de um ato iniciado pela Presidência da República e o Presidente do Senado e, depois, o Presidente do Senado com o próprio plenário do Congresso Nacional das duas Casas reunidas. Então, são dois atos que me parecem distintos. O primeiro, segundo o parágrafo inicial do artigo 66, parágrafo primeiro, diz o seguinte. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo, em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente do prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então, este é um tipo de ato. Comunicará uma comunicação do Presidente da República ao Presidente do Senado. Já o parágrafo quarto fala em outro ato. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados senadores em escrutínio secreto. Portanto, há um ato de comunicação do Presidente da República ao Presidente do Senado e um outro ato posterior, que é o recebimento formal, por parte das duas casas reunidas, deste veto que foi comunicado pelo Presidente da República ao Presidente do Senado. Então, a primeira questão que se coloca é o seguinte, qual é o termo a quo em que se conta o prazo de 30 dias, aqui referido, que trancaria a pauta? Será que se conta a partir da comunicação do Presidente da República ao Presidente do Senado, segundo o artigo 66, parágrafo primeiro da Constituição Federal, ou do recebimento do Congresso Nacional, quando o veto está aparelhado para apreciação do Congresso Nacional, com as suas duas casas reunidas? E este é o momento, o momento do recebimento, ao meu ver, não se confunde com o momento da comunicação. O recebimento refere-se ao momento posterior. É aquele que nos temos no artigo 57 para o terceiro, quarta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, reúnem-se em sessão conjunta para, entre aspas, conhecer e sobre ele deliberar. Então, a primeira questão é essa. Quando é que se conta esse prazo de 30 dias? Vejam como a questão é nebulosa para que se, de plano, conceda uma liminar a respeito da questão, com toda a vênia ao eminente relator. E essa questão já foi examinada por essa Corte. A questão foi examinada, é a seguinte questão, a Carta Política impõe ou não o sobrestamento de todas as demais proposições, mesmo ante a indesistência de vetos aparelhados para imediata apreciação no Congresso Nacional? Porque entre a comunicação do Presidente da República ao Presidente do Senado Federal e o recebimento pelo plenário do Congresso Nacional, há todo um íter complexo que está previsto no regimento interno comum às duas casas, que faz com que os vetos sejam aparelhados. Há um rito, e esse rito está prescrito no artigo 104 do Regimento Comum. E o ministro Sepúda pertence, no mandato de segurança 25.939, numa medida cautelar, se pronunciou neste sentido, de forma interessante, entre aspas. Afigura-se-me certo, porém, que não havendo vetos aparelhados para imediata deliberação do Congresso Nacional, porque pendentes, devida ou indevidamente, de obstáculos antepostos à sua tramitação, sem impugnação adequada, não cabe impor a paralisia de todos os processos legislativos já prontos para a deliberação. O sobrestamento, dizia o ministro Sepúda Pertence, de todas as demais proposições legislativas, determinado pelo artigo 66, parágrafo 6 da Constituição, pressupõe a inclusão na ordem do dia das mensagens presidenciais do veto não apreciadas no prazo. Portanto, o ministro Sepúda Pertence, e a esta Códia, já admitia a possibilidade da existência legítima ou não de vetos não aparelhados. Então, como é que se pode falar da obrigatoriedade de uma ordem cronológica? Porque o Congresso, em seu conjunto, não pode ser responsabilizado por algum obstáculo que se anteponha no aparelhamento dos vetos para a sua apreciação. Eu trago um longo voto, senhor presidente, e sempre citando os nossos eminentes precursores e mestres nessa Corte, o ministro Celso de Mello, que analisou amplamente essa questão, sobretudo prestigiando o poder de agenda do Congresso Nacional, que deve ser respeitado. O ministro Celso de Mello, num voto importante, naquela questão já ventilada aqui, no mandato de segurança 27.931, procurando exatamente destravar a pauta do Supremo, diz o seguinte, mais do que isso, a decisão em causa teria virtude de devolver à Câmara dos Deputados o poder de agenda. É uma expressão que sua excelência utiliza, e creio que foi o primeiro a utilizar nessa Corte, que representa a prerrogativa institucional das mais relevantes, capaz de permitir a essa Casa, o Parlamento Brasileiro, o poder de selecionar, de apreciar de modo inteiramente autônomo as matérias que considerem revestidas de importância política, social, cultural, econômica, jurídica para a vida do país. Então, eu digo mutatis, mutandis, ao menos nesse juízo sumar de delimação, entendo que se faz necessário manter de pé a interpretação que o Congresso Nacional vem conferindo há mais de 20 anos ao artigo 66, parágrafo 6º do texto constitucional, sem que esta, até esta data, jamais tenha sido contestada. Sempre foi assim. É claro que há um momento em que isto deve e precisa ser examinado, como será, de fato, quando nós examinamos o mérito disso. Eu faço outras considerações, mas isto com relação ao Fumus Boniuris. Agora, gostaria de me manifestar sobre a questão do perigo da demora, e também estou entendendo que não há o perículo em mora, no caso, data vênia, para a concessão de eliminar. Por quê? Porque eu digo que os atos especificamente atacados nesta interpretação, nesta impetração, foram a deliberação e aprovação em sessão conjunta da Câmara dos Deputados do Senado Federal, de mero requerimento para que fosse imprimido o regime de urgência à tramitação do veto parcial 38.000, barra 2012, aposto pela Presidenta da República ao Projeto de Lei 2.565, 2011. Conforme observado pelo ministro Luiz Fux, na decisão hora gravada, o impetrante em sua peça inicial não trouxe informação sobre a existência de uma data concretamente definida para apreciação do referido veto presidencial. De fato, a sessão conjunta dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal, que supostamente poderia ameaçar o direito invocado pelo parlamentar, hora impetrante, sequer se encontra agendada. É dizer, a deliberação parlamentar, objeto deste mandamento, limitou-se a exprimir a intenção do Congresso Nacional, alcançada por votação plenar, de apreciar o veto presidencial acima mencionada de maneira mais célere, o que não deve dispensar, a meu ver, em estrita observância aos artigos 57, 3º, 4º e 66, 4º, ambos da Constituição Federal, a convocação da reunião, de reunião em sessão conjunta, com o fim de conhecer o do veto e sobre ele deliberar. Então, eu queria dizer... Como a V. Exª, por generosidade, mencionou uma eventual coragem que é peculiar à nossa profissão, porque num país onde os juízes não têm coragem, têm medo, as suas decisões valem tanto quanto valem esses homens, apesar da minha coragem, eu confesso a V. Exª que eu fiquei com medo disso aqui. Isso aqui me pareceu que era realmente um perículo imóvel. E isso ia zoar, mas eu achei que... Não, isso nos assusta a todos. É isso. Não, não, pareceu que ia haver votação mesmo, é um perículo imóvel no sentido quase que concreto, entendeu? Pois não. Bem, Sr. Presidente, para não me alongar, faço outras considerações nesta linha sobre o Fumos Boniuri, sobre o perículo imóvel, e eu, então, com a devida vênia, louvando mais uma vez o cuidado que teve Sua Excelência, o relator, no exame da matéria, eu, então, neste juízo de deliberação, eu dou provimento ao agravo regimental, pedindo vênia aos que tenham, eventualmente, opinião contrária, e também especialmente ao ministro Fux, para indeferir o pedido de medida liminar formulado na inicial. Sr. Presidente, a relevância dessa questão, acho que está demonstrada na riqueza do debate que já tivemos nesta tarde. Eu até já vou lamentar que, diante de tantos detalhados votos, nós já não tivéssemos definido o caso no mérito, porque... Não, não, sim, porque, como tem ocorrido nas liminares, nas adins, em que nós nos aprofundamos de forma muito... Não, 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 é claro, mas, sem dúvida nenhuma, a questão, trouxe essa importante controvérsia à luz, uma vez que essa revelação, e não vamos simplificar, eu acho que é um dado grave, o dado da real política, quer dizer, falar que 3 mil vetos, que faz 13 anos que o Congresso não delibera, isso é um dado que indica alguma alguma doença, alguma patologia, alguma distorção, ainda que nós possamos falar, sim, que há uma agenda, que há uma autonomia da agenda, todos nós temos enfatizado isto, a necessidade de que o Congresso, de fato, tenha essa autonomia e tenha essa independência reconhecida. Evidentemente que todo mundo que lida com a atividade legislativa sabe avaliar, inclusive, as consequências que nós podemos ter quando se colocam, depois de tantos anos, vetos sobre matérias extremamente sensíveis. O Memorial da AGU deu indicação. Então, amanhã vamos discutir o fator previdenciário, o veto no fator previdenciário, ou em lei de responsabilidade fiscal, ou em suma em qualquer outro tema relevante, e daqui a pouco outra maioria, outro quadro é que vai se manifestar com as distorções que podem ocorrer. Então, em suma, acredito que é digno de incômes, como já foi reconhecido aqui, o posicionamento do relator no que concerne a ter contribuído para essa discussão. Por outro lado, também nós temos que reconhecer que uma matéria como esta, um entendimento como este, não se sedimenta por tantos anos se não há um tipo de concordância mais ou menos geral. Aí tem toda essa discussão na teoria do direito constitucional sobre o chamado costume constitucional, e aí vem o costume constitucional preter-legem, ou costume constitucional contra-legem, que no caso aqui parece mais ou menos evidente. Nós já tínhamos falado nisso na questão das medidas provisórias. Disposição da emenda 32, e aqui também houve alteração parcial pela emenda 32, a emenda foi votada e nunca tinha sido observada. Como se o procedimento legislativo se inserisse, um pouco essa é a leitura que se faz, no contexto das normas de caráter regimental. Eu vou contar alguma vontade pela ministra Rosa Weber. Mas aqui é de norma constitucional que se cuida, quer dizer, se há incômodo nesse modo de proceder, o Congresso poderá fazer alteração via emenda constitucional. Então, a mim me parece que é importante que esse tema tenha entrado na agenda política e na agenda judicial, porque é preciso que se dê um encaminhamento. O tamanho da insegurança jurídica, mostrado no parecer na manifestação da AGU, é causado também por conta desta inércia. Então, esse é um dado importante que precisa ser apontado. Eu também queria registrar que há uma DPF no Supremo, da relatoria do ministro Lewandowski, que aponta exatamente a não recepção pela emenda constitucional, agora, 32, da norma do regimento. Por isso que essa foi a interpretação que o Congresso fixou no artigo 104. § 1º, o que que diz? O prazo de que trata o § 4º do artigo 66, veja que a interpretação autêntica que quis estabelecer o Congresso Nacional, será contada a partir da sessão convocada para conhecimento da matéria. Portanto, isso foi estabelecido de forma muito clara pelo Congresso Nacional na norma regimental. como a fazer uma interpretação autêntica do seu modo de proceder. É evidente que é muito difícil, evidente, o ministro Lewandowski agora acaba de mostrar que pode haver uma distinção entre o momento da comunicação e esse momento do recebimento da liberação. Agora, é muito difícil dizer que para isso precisam ser de 13 anos. sem dúvida nenhuma, é muito difícil dizer, não, mas do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional, consumiram-se 13 anos para que, realmente, é preciso que haja um mínimo de seriedade argumentativa. Aí não se sustenta. E, de fato, em algum momento, se a gente já estivesse avançando sobre o mérito, eu já me pronunciaria pelo não recebimento, pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 104 da norma regimental. Então, a mim me parece que é relevante que se tenha discutido isso, tendo em vista, realmente, esse estado de anomalia, de patologia, que tem sérias repercussões sobre todo o sistema, tentando evitar segurança jurídica, causa mais insegurança jurídica. Então, esse é um tema que precisa ser levado em conta. Mas, evidentemente, já por essa interpretação, já por tudo que foi dito aqui em relação ao entendimento que até então era dominante, eu também vou encaminhar, pedindo todas as vênias ao eminente relator, no sentido do provimento do agravo regimental. Então, as próprias consequências que nós não conseguimos divisar. Porque, Sua Excelência diz, ah, mas isso não repercute na lei orçamentária. Mas é preciso combinar com os russos. Porque, num sistema de controle difuso, quem vai impedir que um juiz diga que a norma orçamentária é inconstitucional e está evada de vício formal, porque estava sobrestada e foi votada. Veja o quadro que se coloca num mundo de muita sensibilidade, com essa globalização, com toda essa insegurança que daí decorre. A própria discussão sobre os vetos, quando se falou que o Congresso resolveria essa questão votando todos os 3 mil vetos numa sentada, também, pareceu realmente um milagre. Ou não se vota, ou agora se vota de uma vez. Bom, outro ponto importante que foi aqui mencionado, eu vou pedir ver no ministro Teori, mas para continuar com o entendimento que tem sido, até aqui, aceito pelo tribunal. Embora rendendo homenagens aos bons argumentos e fundamentos aqui expendidos. Porque, de fato, é disso que se cuida. E foi conscientemente assim desenvolvida a jurisprudência do tribunal ao longo da história, e no que diz respeito, inclusive, a controle de constitucionalidade, de projeto de emenda constitucional, isso foi objeto de discussão naquele célebre mandato de segurança que tinha entre os seus impetrantes o presidente, o então senador, depois presidente Itamar Franco, em que se discutia a tal prorrogação de mandato de prefeitos, e se dizia, então, que contraditava com o princípio republicano. O tribunal, então, ouve por bem acolher, ou pelo menos admitir, o mandato de segurança. Portanto, considerou admissível, tendo em vista a gravidade da imputação. Não é? Admitiu. Depois, em outras discussões aqui, nós já admitimos que não restava prejudicado o mandato de segurança a despeito da aprovação da emenda constitucional. Portanto, admitimos um tipo de controle de caráter preventivo. Especial. Mas isso está um pouco na nossa cultura. Conversar um pouco com o ministro Celso, disse assim, e isso remonta, na verdade, ao período da República Velha, já nas discussões nos habeas corpus. Em suma, a discussão de que aqui nós não temos uma pura questão política, nós temos aqui realmente uma questão relevante. É verdade também que esse mandato de segurança de que se cuida é um mandato de segurança, todo ele, especial. Eu já tive a oportunidade de dizer que, a rigor, nesse ponto, eu concordo com o ministro Teori, nós não estamos falando de direito líquido e certo. Aqui é um tipo de, vamos chamar assim, mutação constitucional. É um mandato de segurança utilizado para resolver um típico conflito de atribuições. Um típico conflito entre órgãos. Nós temos os casos de mandato de segurança impetrados por órgãos públicos, muitas vezes, e por esses indivíduos titulares de funções. São esses casos que se manifestam. É a minoria contra uma da comissão. Então, é esse o quadro. Agora, nós temos admitido, ao longo dos anos, esse mandato de segurança com esse perfil. Então, eu entendo que, nessa linha, nós devemos conhecer, sim, do mandato de segurança, mas tendo em vista, inclusive, todas essas perplexidades e até mesmo o risco de um periculum e mora em reverso, nós entendo que devamos indeferir o pedido de eliminar e, portanto, dar aprovimento ao agravo regimental. Eu ainda faria uma outra ponderação em casos que tais, tendo em vista, baseada a partir da reflexão desenvolvida pelo ministro Teori. Eu entendo que, e eu já sustentei isso em outros momentos aqui, os colegas que estão há mais tempo hão de se lembrar, eu entendo que, tendo em vista, inclusive, a similitude do julgamento que se faz nesses casos, com o julgamento que se faz no controle abstrato de normas, eu entendo que, nesses casos, nós deveríamos, sempre que possível, trazer a questão para o plenário. Assim como temos na DIN a exigência de que haja cautelar do plenário, na ADC, da mesma forma, são as regras básicas, eu entendo que, também, esse tipo de mandado de segurança, que envolve a atividade legislativa do Congresso Nacional, ele deve ser, desde logo, sempre que possível, submetido ao plenário. Por quê? Porque é bom, não... Isso se deu muito no final do... Não, isso tem acontecido também nas ADINs, muitas vezes temos tido decisões... Mas não dá para referendar. ...na última hora em que não há possibilidade. Mas eu estou dizendo exatamente... Por quê? Porque, a rigor, é quase que inestrincável aqui a liminar que nós damos em sede de controle abstrato de normas, dessa liminar que suspende uma deliberação do Congresso Nacional. Tanto é que eu já sustentei isso na linha do que também já fora sustentado em outro momento, por exemplo, pelo ministro Sepúlveda Pertence. Mas eram essas as desalinhavadas considerações que eu queria fazer para pedir vênia ao iminente relator, mas, por essas razões, também subscrever as manifestações no sentido do indiferimento, do provimento do agravo regimental e da denegação, da não concessão da liminar. Alinhando, mais uma vez, aqui, gostemos ou não, se formou um tipo de costume constitucional que foi reconhecido. Mais do que isso, estabeleceu-se numa norma regimental que balizava o processo. Portanto, o Congresso... ...se a de mentira que é um péssimo costume constitucional. Com certeza! Como nós dissemos no caso das medidas provisórias. Mas também analisamos as consequências. Naquele caso, das medidas provisórias. Por quê? Porque ali nós teríamos uma discussão sobre a validade de 500 leis que tinham sido aprovadas. Com certeza, mas estou dizendo com todas as letras. Agora, que há uma norma regimental que estabelece de forma muito clara essa interpretação, tanto é que ela já tinha sido questionada. Mas o Congresso vinha aplicando, e, em princípio, pelo menos no âmbito do Congresso, ela não era objeto de contestação. Não há registro de questões de ordem, de insurgência, como se integrasse um modelo do processo legislativo. E a gente não pode ignorar que o Congresso é também um dos mais legitimados intérpretes do texto constitucional. Seja quando faz a lei, seja quando faz o regimento. E isso passa a ter consequências. Porque, dependendo da interpretação que nós venhamos a adotar, a partir da própria liminar, se nós formos discutir a questão orçamentária, Deus sabe lá aonde que nós vamos parar em termos de insegurança jurídica. No meu modo de ver, data máxima vênia, quer dizer, a decisão proferida, ela traz menos insegurança jurídica do que a sua cassação, porque, evidentemente, permanece de pé a insegurança jurídica em relação a temas cujos vetos ainda não foram apreciados e podem ser apreciados a qualquer momento. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a liminar, ela mantém o status quo ante. Vossa Excelência fala em costume constitucional. Quem é que pode, à luz desse costume constitucional, imaginar que vai haver alguma modificação de comportamento? Que insegurança jurídica vai haver? Nenhuma. E vão continuar fazendo o que fazem até hoje. Não, não, a própria manutenção do mandato de segurança, a própria existência hoje do mandato de segurança, acho que o Vossa Excelência teria razão, se nós não conhecêssemos do mandato de segurança. Mas ninguém se pronunciou nesse sentido até aqui. Mesmo o ministro de Teori, que fez reservas em relação à utilização do mandato de segurança, limitou-se a se pronunciar quanto ao não deferimento, ao indeferimento da liminar. Portanto, a simples existência hoje do mandato de segurança vai permitir o controle. Eu vi na manifestação da AGU a proposta sobre a chamada modulação de efeitos. Ministro, Macaurejo, eu estou concordando com o Vossa Excelência, que está ficando modulado demais tudo isso, não é? Você está se tornando regra, não é? Deixar a Constituição Federal em stand-by. Eu adverti há alguns anos quanto a essa possível banalização da modulação. Não, isso é um problema da realidade institucional. Há países em que a metade das decisões que as cortes proferem são decisões suscetíveis de moduladas. É, moduladas. Portanto, leva-se a essa regra. O modelo austríaco já presume quase que a modulação. Agora, aqui, de fato, as consequências são graves e nós temos que estar muito atentos, porque não se trata apenas de um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Na medida em que nós manifestamos indícios de ilegitimidade em uma dada prática, nós não podemos esquecer que nós temos um sistema misto de controle de constitucionalidade. O juiz, num caso concreto, pode dizer que aquela norma é inconstitucional, provocando, portanto, um quadro de grave insegurança jurídica. Então, eu entendo que, tendo em vista essas considerações e a interpretação, com poucas contestações que o Congresso adotou, não apenas na práxis, mas regimentalmente, positivando isso no texto legal, e eu acho que a solução, inclusive, eu já até avento, que, na decisão de mérito, seja lá qual for, nós nos pronunciemos sobre a não recepção ou a incompatibilidade dessa disposição com o texto constitucional, portanto, dando um claro sinal de que não mais, de que não se pode mais continuar essa prática. Mas, eu entendo que, com isso, nós temos instrumentos adequados. E manifestações dos novos colegas indicam, assim como tal como foi aquele mandato de junção do aviso prévio, sinalização para o Congresso Nacional realmente se adornar ao texto constitucional. Sim, sim. Ministro, se me permite, eu estava lendo na Constituição de 1946, e talvez seja realmente um caso de não recepção, eu não tenho presente a data do regimento interno do Congresso Nacional. É porque na Constituição de 1946, e que o texto era esse, no artigo 70, parágrafo 3º, não se fixava prazo, mas se dizia assim, comunicado o veto ao presidente do Senado Federal, este convocará as duas câmaras para, em sessão conjunta, dele conhecerem. Como a nossa atual carta, fala com todas as letras das reuniões, artigo 57, parágrafo 3º, inciso 4, cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado, em sessão conjunta, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Só que a Constituição de 1988 fixa um termo inicial, é a data do recebimento. Sim, sim. E, na verdade, o regimento interno faz fluir a partir do conhecimento. E é interessante, lembrava aqui o ministro Celso, que essa norma da Constituição de 1988 é uma norma resposta à Constituição de 67 e 69, que adotara a ideia da aprovação tácita. Portanto, aqui o que se queria, de fato, era uma deliberação explícita e efetiva, e daí, com um prazo que se presume razoável. Então, eu, tendo em vista essas considerações, eu também não subscrevo aí as razões do relator, também não saberia subscrever o argumento quanto à necessidade da observância cronológica, não extraio isso do texto constitucional, mas entendo que Sua Excelência prestou uma grande contribuição na medida em que colocou o dedo numa ferida grave desse modelo institucional. Nesse sentido, eu quero também manifestar os meus elogios ao cuidadoso voto, ao cuidadoso trabalho por Sua Excelência. Eu vou pedindo vener, eu me manifesto no sentido da divergência. Luiz Macoré. Presidente, também eu, mas o advérbio de modo tem alcance próprio. Começo por elogiar o ministro relator, sem adotar a postura dos magistrados que elogiam o representante processual da parte para depois votar contra os interesses do constituinte. E digo que Sua Excelência realmente escancarou uma mazela desta sofrida república, que Sua Excelência lançou uma decisão com substância ímpar, considerada a carta da república. E digo a Sua Excelência que li certa vez que a coragem, a coragem exigida do magistrado, é a síntese, presidente, de todas as virtudes. Sem a coragem, pouco conta, ser o cidadão virtuoso. Presidente, e assim é contada a história desta república. Começo por ressaltar, presidente, e os votos, longos votos, acompanhando a divergência, revelam que o tema está a merecer reflexão. Começo a ressaltar que o poder de cautela é íncito ao judiciário. Mas há mais, há uma cláusula constitucional, encerrando esse mesmo poder, a cláusula reveladora de que a lei não pode afastar do exame do judiciário lesão a direito ou ameaça de lesão a direito. Essa última previsão respalda o Instituto da tutela antecipada, respalda o Instituto da liminar, porque senão seria sempre apostar na morosidade da justiça e ter-se a ameaça transformada em lesão. Presidente, percebamos o cometimento do relator ao implementar, liminar, no que, ao contrário do que se passou à sociedade, não implicou essa medida, o trancamento da pauta do Congresso. não resultou na impossibilidade, por exemplo, de se apreciar a lei orçamentária. Sua excelência, simplesmente, e observou a máxima dos antigos filósofos, segundo a qual a virtude está no meio termo, Sua excelência simplesmente cogitou da impossibilidade de, no campo estritamente político, pinçar-se este ou aquele veto para apreciação. E me perdoe o meu estimado ministro Ricardo Lewandowski, no que é severo que essa decisão encontra apoio na Carta da República, no que essa carta fixa, e fixa, a meu ver, de forma muito clara, prazo para apreciação do veto remitido. Claro que, a partir do que normalmente ocorre, ou seja, está o Congresso em dia com apreciação desses vetos. O parágrafo sexto do artigo sessenta e seis, ele é categórico ao revelar que esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo quarto, e está em bom vernáculo que esse prazo tem como termo inicial o recebimento do veto, simples recebimento, prazo trinta dias, a TCA sobrestadas, já agora, a partir da emenda constitucional trinta e dois, sem qualquer exceção, que antes o texto primitivo excepcionava as medidas provisórias, a TCA sobrestadas as demais proposições, e aqui o legislador constituinte não distingue, e não cabe ao intérprete distinguer, até a sua votação final. Presidente, pano de fundo, e esse pano de fundo revela a hipertrofia, o gigantismo do poder executivo, como se só houvesse um poder na república, o poder executivo. mais de três mil vetos, a época do implemento da liminar, porque posteriormente chegaram cinquenta e um vetos, como veiculei, segundo informação de parlamentar, mais de três mil vetos aguardando apreciação. dez anos passados, parece que o último veto apreciado, não conferi essa informação, foi na gestão do presidente da Câmara, Severino, mais de dez anos passados, sem o Congresso apreciar um único veto. indaga-se, presidente, o devido processo, e a meu ver, o devido processo não diz respeito apenas à área administrativa, devido processo legal, à área judicial, o devido processo legislativo, vem sendo observado? A resposta é desenganadamente negativa, presidente. O que nós temos, infelizmente, é que rasgando a Constituição Federal, rasgando a Constituição Federal, a maioria esmaga a minoria e fica por isso mesmo. Não se avança culturalmente dessa forma. Isso implica sob a minha ótica um flagrante retrocesso. E aqui, eu estou a me referir, não ao Supremo, a maioria no Supremo, estou a me referir à problemática do Congresso, porque não me sinto esmagado, já que devo atuar segundo a pena e ciência e consciência possuída, e não disputo coisa alguma neste colegiado, muito menos a supremacia intelectual sob o ângulo do direito. presidente, um retrospecto quanto à disciplina do veto. Nós temos que a primeira Constituição da República de 1891 previu que no processo legislativo o presidente da República devia implementar sanção dentro de dez dias, assinando-se prazo, e previu-se uma consequência, prazo sem consequência, é algo lírico, simplesmente formal, que o silêncio nos dez dias implicaria a sanção implícita, e previu mais, previu mais a Constituição de 1991 que o veto poderia ser derrubado pela maioria qualificada de dois terços dos integrantes de cada caso. Naquela época não se tinha atuação conjunta, mas a atuação de cada caso. E essa Constituição, ela não previu prazo para apreciação do veto. Acreditava-se na seriedade de propósito e a Constituição de 1934 repetiu o período assinado na anterior para a sanção pelo Presidente da República, a consequência também do silêncio e já então cogitou de um prazo de 30 dias para a Câmara e depois remessa ao Senado da República observado um idêntico período para a Câmara enfrentar o veto e diminuiu a exigência alusiva à deliberação. Passou-se a ter a possibilidade derrubada do veto por maioria absoluta, não mais aquele quórum qualificado de dois terços. E previu mais essa carta revelando a importância de enfrentar-se o veto. a convocação se exigida pelos interesses nacionais das casas para reunirem-se os integrantes e deliberarem sobre o veto. A Constituição Democrática por Excelência de 1946 ela elasteceu o prazo para a atuação do Presidente da República que passou a contar com 30 dias para o implemento da sanção ou do veto. O silêncio também implicando a sanção e no caso voltou-se aquele quórum qualificado exigido para a derrubada do veto da Constituição de 1891 de dois terços. e se continuou aqui com sessões nas casas legislativas e não a sessão conjunta. Houve o afastamento do prazo de 30 dias para apreciação do veto e repito a volta ao quórum qualificado. a carta de 1967 voltou ao prazo inicial da carta de 91 para atuação da Presidência da República na sanção ou veto dez dias, repetiu a consequência própria ao ato omissivo, a sanção implícita e já então cogitou da sessão conjunta das casas aludindo ao código dos terços e não cuidou, não cuidou do fator tempo para deliberação do Congresso Nacional. A carta de 1969 majorou o período assinado ao Presidente da República para sanção e veto para 15 dias, repetiu a problemática do silêncio, a consequência, versou a sessão conjunta e assinou um prazo para deliberação quanto ao veto de 45 dias e trouxe a balha o que lembrava o nosso ministro Celso de Mello no intervalo, a regra segundo a qual escoado esse prazo, admitindo-se portanto algo que é inconcebível, que é o ato omissivo dos nossos representantes, TCI ao veto como mantido, como sacramentado. Presidente, veio 1988, passamos de um regime de exceção para um regime essencialmente democrático e tivemos a previsão dos 15 dias para sanção e veto, a repetição do que já ocorria quanto ao silêncio da presidência da república, a sessão conjunta de 30 dias, a sessão conjunta das casas e o prazo de 30 dias e o quórum de dois terços. mais, mais, o que já rotulamos aqui como mau costume constitucional para não se tornar inócuo esse prazo de 30 dias, dispôs-se, excetuado inicialmente, presente à redação primitiva da carta, às medidas provisórias, que a ausência de manifestação quanto ao veto implicaria, vejam a importância de se apreciar o veto, de se homenagear o devido processo legislativo, implicaria o trancamento da pauta, a suspensão de deliberações quanto a outras propostas. A Constituição Federal obriga a todos, obriga o Executivo, obriga o Legislativo, obriga o Judiciário, inclusive ao Supremo, que é o seu guarda maior, e obriga os cidadãos em geral. Faço justiça a um grande professor da UERJ, o doutor Gustavo Bineboi. Hoje, cedo, ao abrir o clipe e também ao compulsar o jornal O Globo, deparei-me com um artigo de sua excelência, um artigo que tem como título o Supremo e a Agenda Legislativa, e depois ainda dizem que nós nos substituímos aos congressistas, quando, na verdade, sempre partimos da busca da prevalência da Constituição Federal. Disse o ilustre professor, embora vulgarmente identificada com a regra da maioria, a democracia é muito mais do que isso. A questão da titularidade do poder político, o governo do povo, não prescinde das discussões sobre o modo e os limites do processo de tomada de decisões nos Estados democráticos de direito. Neste sentido, a Constituição funciona como estatuto jurídico da democracia. Eu diria que sem Constituição não temos democracia. O manual que disciplina as regras do jogo democrático, o respeito às regras constitucionais do processo legislativo, é garantia de transparência, participação popular e respeito, respeito que é muito importante em um Estado democrático de direito, respeito aos direitos das minorias. A maioria ganha no voto, não na modificação, surpreendendo das regras estabelecidas para observância do processo legislativo. A sua observância é direito público subjetivo de cada parlamentar, daí ter-se o direito público subjetivo ao mandato de segurança, e de toda a sociedade. A decisão do Supremo Federal, que determinou a observância da ordem cronológica para apreciação dos 3.066 vetos acumulados desde 2001, nos caninhos do Congresso Nacional, nada mais fez do que exigir o cumprimento devido processos legislativos estabelecidos na Constituição. Mas, de repente, e aí temos que buscar a causa dessa celeuma, de repente, os congressistas acordam e deixam essa inapetência quanto à respectiva atuação e pinçam por isso ou por aquilo, pinçam certo veto para ser apreciado. Esse procedimento se enquadra no figurino constitucional depois de 10 anos sem apreciar um veto sequer? Não, presidente. a menos que esteja me valendo aqui, me valendo de uma Constituição que não é a lei básica da República Brasileira. Creio que as consequências da cassação da liminar, e estou aqui a sopesar valores, são seríssimas, porque como eu disse, viabilizará o massacre da minoria pela maioria e consagrará, perdoe-me aqueles que entendem de forma diversa, mas a tribuna é livre, consagrará o desrespeito manifesto à Constituição federal. E se dará o dito pelo não dito. Nós acabamos de versar a problemática da modulação, que deveria ser exceção excepcionalíssima, me perdoem a redundância, passou barateando-se, inclusive, o Instituto, passou a ser a regra, nos, pelo menos até aqui, e já há uma tendência para transportar-se para os processos subjetivos, passou-se a ser a regra nos processos subjetivos. Avança-se culturalmente, paga-se um preço por se viver em uma democracia, é módico, está ao alcance de todo, que é o respeito irrestrito ao arcabouço normativo, tornando-se prevalecente esse arcabouço. E, sopesando valores, sopesando-se valores, a manutenção da liminar é menos prejudicial do que a cassação. E, torno a repetir, fosse eu o relator deste mandato de segurança, teria ido adiante. para realmente proclamar o efeito querido pela Carta da República ante a importância de se apreciar vetos, ante a importância de se cumprir o processo legislativo, que é a suspensão de deliberação de toda e qualquer matéria, não cabendo distinguir onde o texto constitucional não distingue. Cumprimentando mais uma vez sua excelência e e digo que subscrevo, subscrevo integralmente a liminar deferida. É como o voto, presidente. Isso, Celso de Mello. Senhor presidente, eu tenho um voto longo que não vou proferir, não vou fazer a leitura dele, mas farei um breve resumo. Também entendo que a complexidade da matéria e também o alto relevo do tema em debate são fatores que, na verdade, explicam as diversas posições tão doutamente expostas por todos os juízes desta Corte, seja num ou em outro sentido. Mas eu destaco em particular a decisão do eminente ministro Luiz Fux, decisão densa, muito bem fundamentada, extremamente importante pelas questões que fez emergir, que trouxe à discussão e apenas lamento que não, que Sua Excelência não tivesse podido ler o voto na íntegra. Eu tenho a impressão de que seria de extremo proveito, não só para todos e cada um de nós, sim, não é? Mas o que é mais importante, seria de extremo proveito para aqueles que nos ouvem em todos os pontos deste país. O fato, senhor presidente, é que o exame desta controvérsia é mandamental e, é claro, não estamos ainda julgando o fundo desse litígio, mas estão somente apreciando a subsistência ou não de uma medida veiculadora de provimento cautelar. Mas o exame desta controvérsia suscita inúmeras reflexões em torno de diversos temas, todos eles impregnados no mais alto relevo jurídico, de um lado estamos a discutir a própria substância do poder, a própria integridade do sistema de poderes, notadamente o exercício pelo Congresso Nacional da função primária que constitucionalmente lhe incumbe e que lhe foi atribuída e que é precisamente a função de legislar. Mas há outros temas também inerentes a este litígio em exame a questão da proteção ao direito das minorias que atuam no Parlamento ou de grupos que, embora compondo a maioria, podem, eventualmente, em razão de determinadas circunstâncias, converter-se em facções dissidentes e, portanto, também igualmente passíveis de proteção jurisdicional, como esta Corte tem reconhecido em outros precedentes. Eu louvo todos os votos aqui proferidos a partir do dissenso iniciado pelo eminente ministro Teori Zavascki, que também trouxe à consideração aspectos extremamente importantes e que, certamente, serão considerados quando do julgamento final desta causa mandamental. Eu, senhor presidente, eu reconheço, com toda a vênia, eu reconheço plena legitimidade ativa ao membro do Congresso Nacional para invocar a tutela jurisdicional do Estado, uma vez que lhe assiste o direito público subjetivo à correta observância das fórmulas rituais estabelecidas no texto da Constituição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde pelo menos 1898, tem afastado a invocação da doutrina da questão política, uma doutrina que se elaborou e que busca conferir suporte teórico aqui ao entendimento segundo o qual atos impregnados de um elevado coeficiente político são atos imunes ao controle jurisdicional. Já em 1898, o Supremo Tribunal Federal, no contexto de um determinado processo, entendeu e, a partir daí, firmou uma orientação que tem sido observada ao longo de mais de 100 anos, no sentido de que, se houver a alegada ofensa a um direito subjetivo fundado na Constituição, ainda que se cuide de um ato de conteúdo eminentemente político, mas lesivo a uma determinada situação jurídica amparada pela Constituição, o elemento jurídico, o fator jurídico, o aspecto jurídico, terá preeminência, terá precedência e justificará a cognoscibilidade do processo que aquela pessoa, alegadamente lesada, fez instaurar perante qualquer órgão do Poder Judiciário. o Supremo Tribunal Federal, em diversos momentos da sua jurisprudência, tem salientado precisamente esse aspecto, de tal maneira que, em se registrando em dado processo, uma situação configuradora de um conflito de índole constitucional, jurídico, aí, então, o fator jurídico tornará plenamente admissível a intervenção jurisdicional. E esse particular aspecto da controvérsia, portanto, permite afastar alegações de que certos atos se qualificam como atos interna corpores e, portanto, imunes à crítica judiciária. Ao contrário, se determinado ato, ainda que fundado em prescrições regimentais, vulnerar direitos ou garantias ou prerrogativas que a própria Constituição assegura, é evidente que esse juízo em torno da constitucionalidade ou não da medida competirá ao Supremo Tribunal Federal. E mais, o que se alega é um direito subjetivo à correta formação e elaboração dos atos normativos, à correta observância das prescrições e da disciplina, da disciplina ritual que a Constituição impõe ao processo de formação das leis. E toda vez que qualquer direito for efetivamente ofendido ou ameaçado de lesão, a própria Constituição, na sua declaração de direitos, assegura o acesso à tutela jurisdicional do Estado. Por isso é que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido e tem reiteradamente proclamado em favor dos congressistas o reconhecimento desse direito público subjetivo e destacando a plena legitimidade ativa para a instauração perante qualquer órgão do Poder Judiciário, mas em determinados processos perante o Supremo Tribunal Federal das causas que envolvam a discussão desses temas. Notadamente por quê? porque, como sabemos, e isso, é claro, será certamente aprofundado quando do exame final da presente causa mandamental, a estrita observância das normas constitucionais condiciona a própria validade jurídica dos atos normativos editados pelo Poder Legislativo e, sob esse aspecto, a doutrina comparada e também a doutrina nacional ambas reconhecem a necessidade de que se busque preservar a integridade dessas fórmulas constitucionais em ordem a que os atos produzidos no processo de formação das leis em ordem a que esses atos não sejam afetados em sua própria valia jurídica. De outro lado, senhora presidente, dizia eu que o Supremo Tribunal Federal tem sido muito cauteloso na aplicação da doutrina das questões políticas considerado o seu objetivo. O objetivo dessa doutrina consiste precisamente em excluir, em subtrair ao âmbito de fiscalização do poder judiciário de atos estatais emanados do aparelho de Estado e atos e atos que podem, que têm muitas vezes uma potencialidade vulneradora de prerrogativas estabelecidas na Constituição. Esse entendimento que se acha plenamente legitimado pelos princípios que informam a própria noção de Estado democrático de direito e que regem em nosso sistema institucional as relações entre os poderes da República é um entendimento que nada mais representa senão reflexo e um reflexo bastante expressivo da prática jurisprudencial desta Corte. Uma visão compartilhada pelo magistério de Rui Barbosa de Pedro Lessa que foi um dos mais notáveis juízes que compuseram esta Corte Castro Nunes Pontes de Miranda e diversos outros autores e cuja orientação no tema tem sempre ressaltado na própria linha das decisões do Supremo Tribunal que o Poder Judiciário e eu menciono aqui um acórdão de que eu próprio fui relator no plenário desta Corte o Poder Judiciário quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição desempenha de maneira plenamente legítima as atribuições que lhe conferiu a própria Constituição da República por isso é importante uma observação feita pelo eminente ministro relator pelo eminente ministro Luiz Fux no início do seu voto quando observou que não há e não houve neste caso qualquer indevida interferência jurisdicional desta Corte no âmbito do Congresso Nacional ao contrário o Supremo Tribunal Federal tem fixado diretrizes que na verdade fizeram e permitem com que subsistam as grandes prerrogativas institucionais das casas do poder legislativo da União nós temos diversos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal em virtude de formal provocação e no desempenho regular de sua competência adotou proferiu formulou provimentos de conteúdo jurisdicional neutralizando determinados ensaios abusivos emanados das casas do Congresso Nacional quando o Supremo por exemplo reconheceu em favor das minorias parlamentares o direito à investigação parlamentar uma vez que uma prática congressual que se registrava na verdade virtualmente nonificava esse direito e forstrava o poder de investigação das minorias políticas que atuam nas casas do Congresso e a esse respeito há diversos outros precedentes um dos mais recentes do ano passado a propósito do Instituto Chico Mendes quando o Supremo Tribunal Federal fez com que o Congresso Nacional passasse a observar passasse a observar uma regra que em caráter impositivo condicionava a própria validade formal de sua apreciação de determinadas medidas provisórias de outro lado senhor presidente dizia eu que historicamente tem sido sempre essa a orientação do Supremo Tribunal Federal não vou ler mas eu apenas menciono um voto que já em 1922 durante um período de muita convulsão política em nosso país em plena República Velha um voto que foi proferido no plenário do Supremo Tribunal Federal pelo saudoso ministro Guimarães Natal em que sua excelência dizia nunca professei a doutrina que considera as questões políticas como absolutamente impenetráveis aos olhos investigadores da justiça que deverá ter sempre por impecáveis na sua constitucionalidade na sua conformidade à lei as soluções etc e tal e vai falando sobre as características do regime de poderes limitados que então prevalecia entre nós sobre a égide da primeira Constituição Republicana Constituição de 1891 mas mais interessante senhor presidente é o pronunciamento de Epitácio Pessoa que associou a sua condição de ministro do Supremo Tribunal Federal durante uma década entre 1902 e 1912 também a condição de senador da república e de presidente da república Epitácio Pessoa pronunciando-se certa vez como senador da república pronunciando-se da tribuna daquela alta casa do Congresso Nacional sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal a propósito do conhecimento de determinada causa supostamente impregnada de um elevado coeficiente político e portanto alegadamente imune ao controle jurisdicional expendeu considerações na verdade que conservam ainda uma impressionante atualidade em face do quadro atual disse então Epitácio nessa oportunidade em pronunciamento parlamentar com o que justificou a plena intervenção jurisdicional desta Corte Suprema na resolução de litígio que embora impregnado de forte componente político apresentava-se no entanto revestido de qualificação constitucional é uma passagem muito breve disse Epitácio afirmou Epitácio pessoa disse senhor presidente que se trata de casos políticos e que o Supremo Tribunal não pode conhecer de questões políticas para mim observou Epitácio e nisto nada mais fácil do que seguir a opinião dos competentes e doutros o poder judiciário tem jurisdição para conhecer de todas as questões políticas desde que a solução delas seja indispensável a garantia de um direito consagrado na Constituição em suma senhor presidente em uma única palavra a índole política dos atos e dos procedimentos parlamentares só por si não basta para subtraí-los a esfera de controle jurisdicional eis que sempre caberá a esta Corte Suprema mediante formal provocação da parte lesada o exercício da jurisdição constitucional que lhe é inerente nos casos em que se alegre como aqui se sustenta nesta impetração mandamental ofensa ou atual ou iminente a direitos a prerrogativas ou a cláusulas constitucionais em geral pois nenhum poder da república e é sempre importante reafirmar esta obviedade mas nenhum poder da república tem legitimidade para desrespeitar a constituição ou para ferir direitos públicos e privados de seus cidadãos ou de membros integrantes de qualquer dos poderes do estado e o tema aqui em discussão dentre as várias questões propostas senhor presidente envolve precisamente aquilo que nós poderíamos até reconhecer como uma típica situação de inconstitucionalidade por omissão o supremo tribunal federal tem dito que que se transgride a constituição ou de modo ativo ou ativamente ou passivamente que se desrespeita a constituição mediante ação fazendo aquilo que ela proíbe ou mediante inação mediante inércia mediante inatividade deixando de fazer aquilo que ela determina e nós sabemos que o processo não importa se é processo legislativo ou processo judicial ou processo administrativo o que é o processo há uma uma definição muito clara de Helio Fatsalari professor de teoria geral do processo do José de Roma que diz o seguinte o que é o processo se não uma estrutura de poder em cujo âmbito o Estado vai exercer as suas atribuições pois bem o processo de formação das leis ele é um processo que observa uma ordem ritual muito clara uma ordem ritual que permite decompor ao menos em três estágios em três fases há uma fase introdutória que é a fase com que se inicia com que se instaura aquele procedimento legislativo há uma fase constitutiva que se processa no primeiro momento no ambiente parlamentar com a discussão com a discussão apresentação de emendas que são os incidentes desse mesmo processo e com a deliberação final do parlamento mas ainda nesta fase constitutiva o momento que se ocorre na esfera do poder executivo em que se dá ao poder executivo o poder de sancionar e o poder de vetar determinada proposição legislativa mas no exercício do poder de veto não se exaura o processo de formação das leis ele é apenas uma fase apenas um estágio que compõe essa estrutura complexa por quê? porque há uma fase subsequente e quando é claro aprovado então vamos ao estágio complementar com a promulgação e publicação mas quando ele é vetado total ou parcialmente pois bem isso não gera a extinção do processo legislativo ao contrário faz com que a proposição vetada total ou parcialmente retorne ao congresso nacional para que o congresso nacional então possa deliberar sobre as razões de veto de tal maneira que a última palavra será sempre será sempre do parlamento será sempre do congresso nacional cabendo ao congresso nacional então se mantiver o veto então gerar daí sim com essa deliberação a a a extinção do processo de formação da lei mas a questão do veto e é claro esse não é momento para se discutir isto mas a questão do veto tem propiciado uma série de discussões inclusive aqui no âmbito do supremo tribunal federal já na década de 60 se discutiu-se muito sobre se o chefe do poder executivo tendo vetado um projeto de lei poderia retratar-se do veto e em seguida sancionar aquela proposição que o supremo tribunal federal num caso oriundo de pernambuco cujo governador assim procedera entendeu que isso não era lícito pois no momento em que o chefe do executivo exerce o poder de veto ele esgota naquele momento a sua competência no âmbito daquele procedimento de formação das leis ou então problemas sempre envolvendo os orçamentos os orçamentos estão sempre na origem dessas discussões o próprio Epitácio Epitácio pessoa quando o presidente da república defrontou-se com uma situação que era muito comum naquela época qual situação os congressistas apresentavam as caudas orçamentárias as famosas os famosos riders as emendas ao projeto orçamentário como a constituição republicana de 1891 antes de sua reforma em 1926 não admitia o instituto do veto parcial cabia então ao chefe do executivo ou vetar integralmente o projeto orçamentário num caso como esse e o estado ficaria sem orçamento ou então sancioná-lo mas com isso daí é claro transformaria aquele projeto orçamentário em lei orçamentária anual mas com a incorporação formal das indesejadas caudas orçamentárias então que faz Epitácio que tinha formação jurídica apoiando-se enfim nas lições de Aristides Milton de João Barbalho foi ministro do Supremo Tribunal Federal sustentou a tese da possibilidade de de que o Congresso Nacional pudesse rejeitar parcialmente um veto total foi a solução que Epitácio encontrou para tentar resolver superar esse problema das cautas orçamentárias até que a reforma de 26 que foi na verdade patrocinada por Arthur Bernardes ela acaba por introduzir o Instituto do Veto Parcial entre nós e a República claro deu passos importantes nessa matéria porque o veto não se presume não há o veto tácito como havia no Império a carta política do Império do Brasil ela previa o veto tácito que ocorreria com o decurso de um trintídio um prazo de 30 dias que tinha o Imperador para sancionar o vetar se ele se mantivesse silente dar-se-ia o veto tácito o veto presumido pois bem consta segundo os historiadores registram eu tenho aqui uma tese da Universidade Federal de Minas antiga defendida pelo Dr. Mário Casa Santa precisamente sobre o poder de veto ele observa que Dom Pedro I sob a carta política do Império usou uma única vez o poder de veto e Dom Pedro II jamais vetou qualquer proposição legislativa aprovada pela Assembleia Geral mas de qualquer maneira de qualquer maneira sobre a carta imperial ou sobre as Constituições republicanas o veto entre nós tem um caráter meramente suspensivo tem um valor relativo não é absoluto por quê? porque ele é superável ele é superável agora a prática que se tem observado essa prática institucional e que o próprio Congresso Nacional parece que se diminui perante o poder executivo da União e não aprecia e não exerce um dever constitucional que lhe incumbe isso acaba por transformar virtualmente o veto presidencial que é necessariamente um veto superável e relativo num veto absoluto num veto absoluto por quê? porque a realidade nos mostra esse imenso passivo que onera a atividade do Congresso Nacional que se abstém por razões conhecidas ou não de exercer um poder que é básico um poder que simplesmente desempenhado de modo tempestivo representará uma clara manifestação de afirmação da soberania parlamentar de tal modo que o poder de veto o exercício do poder de veto deixará de representar virtualmente o estágio final de qualquer processo legislativo essas são questões magnas questões delicadíssimas que o eminente ministro relator expôs na sua magnífica decisão que agora constitui objeto deste recurso de agravo e é muito sério senhor presidente que se registrem tais situações de omissão declara omissão inconstitucional declaro descumprimento de um dever positivo de um fácil que as casas do congresso acabam não 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 cumprindo e isso é importante por quê porque a inércia a inércia senhor presidente das instituições ela gera ela compromete a força normativa da constituição ela provoca uma desvalorização funcional do próprio texto da constituição escrita representa um desprezo aquilo que a assembleia nacional constituinte soberanamente reconheceu e decidiu por mandato popular a inércia que é tão lesiva do ponto de vista constitucional quanto uma ação incompatível com o que a constituição prescreve mas a inércia caracterizada pela abstenção pela inatividade por esse non facere não é e o desprestígio das instituições que deixam de cumprir as suas obrigações funcionais esses são aspectos realmente importantes que merecerão digamos um exame mais aprofundado em seu momento adequado mas isso senhor presidente me basta para reconhecer a densa plausibilidade jurídica da pretensão mandamental que aqui foi deduzida e eu senhor presidente não obstante já definido o resultado eu vou pedir vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator e do eminente ministro Marco Aurélio negando o provimento ao presente recurso de agravo e mantendo consequentemente em sua integridade a plena eficácia do provimento cautelar seus ministros também eu vou dar provimento eu vou acompanhar o eminente relator por razões muito precisas em princípio a minha tendência natural seria de dar provimento ao agravo regimental mas diante de um debate tão tão rico tão significativo eu creio que nós estamos diante de um fenômeno de extrema gravidade o que há aqui neste caso e isso já foi dito por diversos colegas é que nós estamos diante de um exemplo muito claro de de como se dá a hipertrofia do poder executivo no nosso sistema de governo e isso aqui nesse caso ficou muito claro que essa hipertrofia se dá por meio da abdicação pelo congresso nacional das suas prerrogativas das suas atribuições constitucionais só isso já já me bastaria para para acompanhar o relator e manter a sua decisão mas não é só isso é que nessa mesma linha eu eu examino o veto não apenas como um elemento um elemento do processo legislativo o veto para mim é um dos mais significativos fatores de checks and balances que vem sendo simplesmente abandonado pelo congresso nacional e isso como eu disse é muito grave eu louvo a decisão do eminente relator e o acompanho negando portanto provimento ao agravo regimental proclamo o resultado o tribunal deu provimento ao agravo regimental vencidos o relator ministro Marco Aurélio ministro Celso de Mello e presidente está encerrada a sensação a atenção em que tem o que que Obrigado.